Bom dia, pessoal. Pedi desculpa a todos, eu tive que apagar o vídeo antigo no YouTube, ele ficou em aberto, então eu não conseguia, eu não conseguia sequer abrir uma outra live, eu não conseguia apagar ele. Aí eu tive que entrar, sair do computador, conseguir apagar ele pelo celular e aí sim voltar. Então eu vou pedir desculpa a todos, eu vou refazer tudo que eu fiz, se vocês quiserem ir embora não tem problema, depois ficar salvo no YouTube. Quem quiser ficar e acompanhar também agradeço e aí no final eu abro para perguntas para os sobreviventes, tá bom? Então vou voltar a explicar tudo de novo, o que eu falei e aí sim vou para onde, porque senão não vai ficar salvo para quem não viu, tá certo? Vai ficar, a pessoa vai acompanhar pela metade e aí não vai entender nada. Então, falando novamente, na aula passada, fui votado para que eu falasse um pouco sobre os mestres do Aikido e como a gente já combinado, eu não ia falar tanto do Morihei Ueshiba Sensei, nem tanto do próprio Shumaru Doge, nem do Morihei Ueshiba Sensei, ia falar mais dos alunos, dos professores. Já estava falando, mas a live travou, tive que apagar tudo, então eu vou começar tudo do zero, tá certo? Primeiro, por que é importante falar sobre os professores de Aikido? Qualquer atividade que você faça, se você não conhece as pessoas que são as referências, não conhece os nortes, você acaba se perdendo no meio do caminho. Se você gosta de música, você com certeza, mesmo não gostando de um gênero clássico, você sabe quem é Mozart, Beethoven, Bach, por aí vai. Mesmo que você não seja do rock, todo mundo já ouviu falar do Jim Hennig. No futebol, a mesma coisa. Por mais que você goste do futebol moderno, do Messi, do Cristiano Ronaldo, todos já ouviu falar do Pelé, Garrincha, do Puskas. Então, você tem que ter essas referências para que você possa desenvolver naquilo que você gosta. Sem nenhuma referência, você parte meio que do nada e acaba reinventando a roda. Eu não vou falar aqui somente da relação dos professores-alunos, eu vou falar também da relação desses mestres com os dojos, lá onde eles vieram. Porque o Fundo do Aikido, ele deu aula em diversos locais, não somente no rumo do dojo, como a gente tende, às vezes, a imaginar. Então, muitos desses mestres também têm uma relação com os dojos, com a região que ele veio e quanto de acesso ele teve ou não contato com o Aikido ou com outros discípulos que falaram do Aikido. Também, logo que acabou a aula passada, que a gente decidiu votar sobre os mestres, sobre esse tema, algumas mulheres me procuraram perguntando se existiam mulheres que treinavam ou se existiam mestres. Sim, desde que o Fundo Aikido começou a dar aula em Ayabe, no primeiro dojo deles, já tinham inúmeras mulheres que praticavam. Porém, o Japão, naquela época, era uma sociedade muito mais machista. Então, menos mulheres acabaram seguindo essa profissão, se tornaram profissionais de Aikido. E muito menos ainda foram utilizes, moravam no dojo do Aikido, seja porque a família delas não permitia ou porque a sociedade, às vezes, não aceitava. Então, até a gente ter o início da Revolução do Movimento Feminista, você tinha, sim, menos mulheres, não treinando Aikido, mas menos mulheres no posto de instrução. O que, daqui pra frente, a gente vai encontrar cada vez mais mulheres nessa posição. Então, não é que era uma coisa impeditiva do Aikido, era uma coisa muito mais impeditiva da sociedade, tá certo? É a mesma coisa a relação dos estrangeiros. Como a Aikido surgiu no Japão, a gente só vai ver mestres estrangeiros muito mais a partir dos anos 70. Claro que nos anos 50 já tinha, né, mais estrangeiros, mas era uma porcentagem muito menor, inclusive, do que as próprias mulheres. Dito isso, vamos lá. O Fon do Aikido, ele começa a ensinar em 1920 em Ayabe. Ayabe era a cidade da Omoto-kyo, a cidade da religião Omoto, que era pra onde o Fon do Aikido se retira quando o pai dele falece. Ele começa a seguir um líder espiritual chamado Onisabu Degushi e larga tudo que ele tinha em Hokkaido, no norte do Japão, uma vida que ele tinha criado. E da onde ele começou também a treinar da Aikido, o mestre dele, Sotaku Takeda, e migra pra Ayabe, pra seguir essa religião dele, essa seita, Omoto-kyo. Que era uma seita que pregava uma volta à tradição original do Shintoísmo, com umas misturas também da visão da Nao Degushi, que foi quem inicialmente formulou essa seita. Em Ayabe, o Fon do Aikido não chega pra dar aula de Aikido, ele começa a ser estimulado pelo líder espiritual dele, o Onisabu Degushi, a dar aula de Aikido. O líder espiritual dele tinha uma premonição que o Fon do Aikido ia ser um grande mestre das artes marciais, que o caminho dele era esse. Mas, se a premonição realmente aconteceu, não se sabe mais que ele estava certo, né? Ou seja, o Fon do Aikido acabou realmente sendo uma grande referência nas artes marciais. Lá em Ayabe, ele começa a ensinar, então, em 1920. Em 1921, o próprio mestre, Sotaku Takeda, sensei, vai morar com o fundo do Aikido, lá em Ayabe, e mora com ele por quase um ano e meio, então, de 1921 até metade de 1922. Ele dividia essa instrução desse dojo com o próprio Sotaku Takeda, sensei. Porém, o Takeda, sensei, que era mestre do Fon do Aikido e o Onisabu Degushi, ele vivia um constante atrito e, uma hora, o próprio Onisabu Degushi manda o Takeda, sensei, embora de Ayabe e fica só com o sensei dando aula. Até porque o próprio Takeda, sensei, nunca foi seguidor da moto, no qual o Fon do Aikido realmente era. Em Ayabe, o próprio Onisabu Degushi usa o sensei como uma certa marketing, ou seja, ele vai falando que lá tinha um grande budó, um grande artista marcial, e, na época, os artistas marciais, eles eram que hoje seriam os jogadores de futebol, ou seja, todo mundo queria estar perto de um artista marcial, todo mundo queria pagelar um budó, um praticante artista marcial. Então, muito da elite de Tó, da elite do Japão, muito de vários praticantes artistas marciais começam a ir para Ayabe atrás desse nome que eles ouviam falar do Fon do Aikido, o Goihei Shiba, que seria um novo grande mestre que estava surgindo por aí. Então, nesse Dojô em Ayabe, além do próprio Onisabu Degushi, que foi aluno do Fon do Aikido, tinha a Naori Degushi, que era filha dele, que também estudou, tinham diversas outras mulheres, mas os principais nomes nessa época foram Isamu Takeshita, que foi principalmente um cartólogo da Aikido, ele era um almirante da marinha japonesa, e foi quem introduziu o Fon do Aikido para a elite do Japão na época, a elite tanto do exército quanto a elite imperial e a elite intelectual. Ele foi introduzindo o Fon do Aikido nas altas rodas e foi quem acabou levando ele para Tóquio. O Isamu Takeshita não foi só um cartólogo da Aikido, mas ele chegou a ter um Dojô, porém esse Dojô dele não durou até o pós-guerra, esse Dojô dele acabou fechando, inclusive ele chegou a ser embaixador do Japão, adido militar do Japão nos Estados Unidos, falava inglês, ele tinha uma visão mais cosmopolita do mundo, no Dojô dele, desse Isamu Takeshita, tinha muitas mulheres. Está normal aí a transmissão? No YouTube está normal? Eu não sei como é que está. Bom, continuando. Outro mestre importante, quem estiver no YouTube e puder mandar uma mensagem para me dizer se está normal ou não, eu agradeço. Quem estiver no Instagram também, se estiver só a dizer se está ouvindo bem, eu agradeço. Outro mestre extremamente importante, está normal? Então, outro mestre extremamente importante nessa época, a Yabe era o Yoshihiro Inoue, que é sobrinho do Fano do Aikido. Ele era sobrinho, na verdade, da esposa do Fano do Aikido. E ele começou Daitoryu junto com o Fano do Aikido, junto com o Sensei, com o Sokaku Takira Sensei. Quando o Fano do Aikido segue para a Yabe, ele vai atrás do Fano do Aikido, ele era muito conectado com o Fano do Aikido. E segue formalmente como braço direito, discípulo do Fano do Aikido, por muitos e muitos anos. Só que o Motokyo, ele era uma religião, na época, considerada meio que subversiva. ele era contra o movimento imperialista que estava acontecendo no Japão. Então, o Fano do Aikido começa a assumir os altos postos entre o Motokyo, da elite dessa seita, e, ao mesmo tempo, ter uma conexão com a elite também japonesa, que era muito mais imperialista. Vai gerando um conflito. Os governantes no Japão acabam mandando prender os líderes da região. O Fano do Aikido, por ter conexões com a elite japonesa, ele acaba sendo salvo, ele é escondido por um chefe da polícia de Osaka. Então, ele não acaba não sendo preso. E aí, o Oshihirinoi acaba ficando muito bravo com o Fano do Aikido, acha que ele traiu, que ele deveria, sim, assumir, que ele era um membro da Motokyo, e assumir com com o Fano também. E eles acabam se separando, e esse Oshihirinoi acaba criando uma arte que depois chama Shinwa Taido, que é basicamente uma coisa muito similar ao Aikido. E ele, inclusive, era uma das pessoas fisicamente mais parecidas com o Sensei. Eles eram... o Sensei casou com uma prima dele, para ficar bem entendido. Outro mestre muito importante que teve nessa época de Ayabe era o Kenji Tomiki Sensei. Tomiki Sensei, ele foi... ele era um judoka, aluno do Jigoro Kano, estudou na Kodokan, ele era campeão pela Universidade de Waseda, de judô, ele era relativamente um judoka importante. ele acaba ouvindo falar do Fondo Aikido, vai para Ayabe conhecer, inclusive vai conhecer porque o Fondo Aikido ganha um combate com outro judoka famoso na época, se chama Hidetaro Mishimura, e aí isso roda nas conversas, na boca do judô, e aí ele vai atrás desse Fondo Aikido conhecer quem que era esse mestre que ganhou desse Hidetaro Mishimura, que era um judoka muito bom na época, e acaba virando aluno do Fondo Aikido e segue o Fondo Aikido por mais de 20 anos, foi um professor muito importante ao lado do Fondo Aikido, dando aula na Manchúria, no pedaço que seria a Mangólia, ele deu aula no Rumbo Dojo até o final dos anos 50, só que ele começa a achar que o Fondo Aikido estava correto com a coisa técnica do Aikido, porém ele deveria seguir a ideia e o pensamento do Jidoro Kano, que era o mestre do Jidô, ou seja, inserir competições, e o Fondo Aikido era completamente contra, e aí uma hora o Tomiki Sensei acaba realmente enfatizando a coisa das competições e cria um estilo de competição que chama Shodokan Aikido ou, como é muito conhecido pelo mundo, Tomiki Aikido. Esse estilo é um estilo de Aikido competitivo, o Fondo Aikido discordava completamente, eles se afastam em vida, é o único discípulo do Fondo Aikido que realmente o Fondo Aikido se desvencilia em vida, porém o Tomiki Sensei a vida inteira dele respeitou o Fondo Aikido e inclusive ensinava a Aikido. O Tomiki Sensei é tão importante para as artes marciais que ele, quando o Jidoro Kano Sensei morreu, ele foi nono dan de Jidô e nono dan de Aikido, nono dan de Aikido pelo próprio Fondo Aikido. Quando o Jidoro Kano morreu, o Fondo Aikido do Jidô, a cúpula da Kodokan que na época controlava o Jidô, acha que faltava um Katar de defesa pessoal para o Jidô. A gente chama o Tomiki Sensei para formular esse Katar. Então o Katar do Jidô que chama Goshin Jutsu, Goshin é defesa pessoal em japonês, então o Goshin Jutsu é quem formulou o Goshin Jutsu no Katar do Jidô é o Tomiki Sensei, que é um Katar de defesa pessoal que vai influenciar o próprio Katar, a própria parte de defesa pessoal que tem no Jidô brasileiro que vai influenciar a parte de defesa pessoal que tem no Sambô, no Krav Maga e por aí vai. Então é interessante porque ele de uma maneira ou outra influenciou várias artes marciais com coisas que ele aprendeu com o Fondo Aikido. Em 1926, levado pelo Almirante Takeshita e também pelo Almirante Seikyo Asano, o Fondo Aikido vai para Tóquio ensinar a guarda imperial. Rola um atrito porque como ele era ligado ao Motokyo, os imperialistas não gostam muito da ideia logo que ele termina esse curso que ele deu para a guarda imperial ele volta para Ayabe mas não dura muito tempo porque a fama dele já tinha rodado por Tóquio ele fica tão famoso com o que ele ensinou para os seguranças do imperador que ele acaba ganhando muitos seguidores em Tóquio e Almirante Takeshita monta um dojo para ele na capital. e é lá que o Fondo Aikido se estabelece e aí que vão surgir os diversos grandes nomes de Aikido ele até em 1931 não tinha o dojo que era onde era o rombo dojo mas em 1931 ele compra esse terreno e monta o Komukan dojo que é o que é hoje o rombo dojo nesse dojo já desde 1927 começa a treinar Rajiwata que por muito tempo foi o mestre da Aikikai mais antigo em tese era mais antigo que o próprio Kishomaru dojo porque o Kishomaru dojo era criança quando tinha começado além disso enviados pelos Jigoro Kano começam também Minoru Mochizuki Jiro Takeda e Aritoshi Murashige Minoru Mochizuki primeiro para falar do Minoru Mochizuki é uma outra figura muito importante nas artes marciais ele foi discípulo do Funakoshi o introdutor do Karate no Japão saindo de Okinawa que introduz o Karate no Japão ele foi discípulo do Funakoshi graduado acho que chegou a graus altos no Karate ele foi judoka muito conhecido chegou ele foi inclusive um dos introdutores do judô na França e ele foi discípulo do Fundo da Aikido então ele treinou com os três grandes mestres do século XX aí no Japão e ele foi enviado para ser utilizado diretamente pelo Jigoro Kano o Fundo da Aikido em vida já mais ou menos por volta do início dos anos 60 o próprio Mochizuki sensei decidiu criar um estilo dele de artes marciais não só de Aikido apesar de que inicialmente foi conhecido como Yoseikan Aikido porque muito o que ele dava era muito mais Aikido do que as outras artes mas hoje é conhecido como Yoseikan Budô que é um estilo de só do Budô ou seja é um Budô completo tem coisas de Karate coisas de Judo Kojeikido tem coisas da parte de armas que ele também treinou ele treinou estilos de armas desde lança até espada e aí ficou esse estilo chamado Yoseikan Budô o Murashige sensei é muito importante para nós brasileiros o Murashige sensei também é outro que treinou com o Funakoshi treinou com o Sensei e treinou com o Jigoro Kano e também ele treinou com o Shiso sensei do Jodo ele era um artista marcial muito famoso já quando começou o Judo ele já era um artista marcial famoso aí ele é enviado pelo Jigoro Kano para treinar com o Sensei e quando ele conhece o O Sensei ele larga tudo esse é meu caminho inclusive ele é um dos poucos que acaba seguindo até a Omotokyo a região do próprio Funakoshi ele acaba ficando fascinado pelo Funakoshi Do então é interessante porque ele era um artista marcial muito, muito famoso na época e acaba mesmo assim largando tudo para viver com o Funakoshi Do e seguir todos os passos dele o Murashige sensei é quem foi o mestre do Kalai sensei então a tanta maioria dos Aikidokas aqui no Brasil acabam de uma maneira ou outra tendo uma ligação com o Kalai sensei seja pelo professor deles ou pelo professor ou professora deles ou diretamente pelo próprio Kalai sensei e o Kalai sensei foi aluno do Murashige sensei o Kalai sensei nasceu em Yamaguchi Ken que era a cidade onde o Murashige sensei dava treino e foi com quem o Kalai sensei treinou o Kalai sensei começa na verdade primeiro com o Saeko Torataro que foi um outro aluno do Funakoshi Do mas depois acaba treinando mais normalmente com o próprio Murashige sensei outra figura muito importante o Murashige sensei ele também é um dos introdutores do Aikido na Bélgica nos anos 60 o Funakoshi Do manda ele pra Bélgica inclusive o Kauai sensei vai visitá-lo antes de vir no Brasil na Bélgica e aí o próprio Murashige sensei manda o Kauai sensei pro Brasil e na Bélgica ele sofre um acidente de carro e falece acho que se não me engano foi em 1967 uma coisa assim então ele acaba não não deixando um legado tão extenso na Europa outro mestre muito famoso que começou nesse no Dojo da Kobukam que foi o Tidechon do Aikido chama Rinjira Shirata por muitos considerado inclusive pelo próprio Kishomaru Dosho como um dos melhores alunos do Funakoshi Do Aikido Tirata sensei era fisicamente muito forte ele tinha uma certa experiência com o Judo Aikido mas nada muito avançado sequer nada avançado como o próprio Murashige e o Minoru no Judo que eram realmente expoentes no Judo mas tinha um Judo básico e um Kendo relativo e ele foi um aluno muito bom do Aikido foi uma pessoa famosa porque na época aceitava muitos desafios na época ainda tinha muito embate entre as artes ele saiu invicto de uma série desses desafios então ele se tornou muito famoso e era muito respeitado pelos mestres do Aikido porque ele era uma pessoa considerada que tinha absorvido realmente todos os conceitos do Aikido ele era uma figura exemplar ele viveu até o final dos anos 80 acho que morreu em 89, 90 não tenho certeza e dava aula na região de Yamagata ele acaba sendo muito famoso aqui no ocidente porque ele foi mestre do John Stevens que é um dos maiores tradutores e escritores sobre Aikido então ele aparece em diversos livros do John Stevens o outro muito famoso nessa época chama Gozo Shioda Shioda talvez seja um dos mestres mais conhecidos do Aikido ele é fundador do estilo de Aikido chamado Yoshinkan ele treina com o fundador do Aikido basicamente também segue o Aikido desde 1931 que ele começa a treinar mesmo no pós-guerra ele continua treinando em 1950 quando os dojos de Aikido em Tóquio estão fechados o rombo dojo também funcionava mas não era nada muito profissional ele abre um dojo profissional ele abre um dojo da Yoshinkan na época não era um estilo era só o dojo dele inclusive patrocinado por uma elite à direita japonesa porque ele tinha feito um movimento anti-americano enfim ele juntou um grupo porque ele caçava os americanos e dava porrada nos americanos e aí no burburinho a elite japonesa começou a adorar essa coisa que ele resgatava um espírito japonês e começou a financiar o Shiodo Sensei ele abre um dojo esse dojo acaba tendo conexões com a polícia até hoje a polícia de Tóquio se você quer ser um oficial você tem que ter ou graduação em judô ou kendô ou Aikido muito graças ao Shiodo Sensei inclusive por muitos anos o treinamento policial era feito pelo grupo dele pela Yoshinkan por ele ter virado o primeiro profissional de Aikido no pós-guerra ele vai obrigar o próprio Kishomaru Dosho a acelerar esse processo e aí o Kishomaru Dosho também vira um profissional o Romano Dojo vira uma instituição profissional e aí graças a ele também essa profissionalização acaba vindo a própria expansão e internacionalização do Aikido graças ao Shiodo Sensei ele é muito muito famoso por causa das técnicas dele ele é uma pessoa que criou uma certa metodologia no ensino do Aikido e criou uma boa estrutura então muitos dos conceitos que as pessoas usam ou vieram a usar vieram do próprio Shiodo Sensei tá outro discípulo conhecido nessa época era Yoshisugino que chegou ficou muito famoso não no meio do Aikido mas no meio do cinema ele é o treinador dos sete samurais do Akira Kurosawa ele que treina as cenas de luta ele foi um grande coreógrafo das artes marciais ele foi um grande mestre de artes marciais também mas o trabalho dele como coreógrafo em praticamente diversos filmes do Kurosawa era feito pelo Yoshisugino então você vê como é interessante nesse dojo da Como Canta a gente tem uma mulher que foi uma uma discípula e foi o Tidechi inclusive importante da Aikido Takako Kunigoshi vou pedir discurso porque vai ficar parecendo isso como se fosse meio lista telefônica eu falo o nome e sinto quem é depois vocês vão pegando no Google quem seja ela fazia os desenhos do ela era artista fazia vários desenhos das casas do formador do Aikido e devido a isso eles foram coletando juntaram e fizeram um livro do formador do Aikido chamado Buru Encho esse livro é achado até hoje nas livrarias você pode comprar e é feito com os desenhos da Takako Kunigoshi ela no pós-guerra casa e o marido dela na época não permite com que ela continue ensinando Aikido então um pouco disso já acontece nessa época já o Kishomaru Doshi começa a treinar em 1930 a gente tem já começam a vir nomes que chegaram até alguns nomes inclusive com quem eu treinei tá certo no final de 1930 a gente tem a entrada de três grandes nomes do Aikido são Shigeno Bokumura que começa primeiramente na Mongólia treinando com o Tomiki Sensei depois ele vira o Tiresh na Kobukan do O Sensei e é um mestre com quem eu treinei no Hongurojo Bokumura Sensei ele por muitos anos dava aula para os iniciantes ele foi um mundo do Aikido era uma figura inteligentíssima ele era também ele era um dos poucos que era além da da grade de instrutores também trabalhava no escritório do Hongurojo como contador do Hongurojo por muitos anos foi um conselheiro do Kishomaru Doshi o Aikido era muito muito bom com muitas influências do Tomiki Sensei a parte a relação da competição aí eu vou falar os nomes um pouco mais devagar pode deixar obrigado como teve essa coisa toda nas lives eu estou tentando acelerar para não ficar muito tarde para vocês peço desculpas outro nome importante talvez um dos nomes mais importantes do Aikido começou no final de 1930 foi o Poitito Rei Sensei Poitito Rei Sensei ele foi o primeiro oficialmente décimo dan de Aikido pela Aikikai o primeiro e único em vida alguns outros que se instituam décimo grau foi o fundador da Aikido Tudeu mas não realmente registrado pela Aikikai em vida o Torrei Sensei ele foi muito muito importante porque quando você teve o pós-guerra o Japão estava muito destruído quando o Hongurojo começa a profissionalizar o Aikido ele é um dos primeiros a virar profissional e ele vai para os Estados Unidos especialmente para o Havaí e aí com a grana dos americanos ele começa a conseguir reerguer o Hongurojo quando ele volta para o Japão ele era muito carismático na técnica muito boa realmente alto nível e aí ele vai enganando cada vez mais discípulos ele conseguia o Falou-Lengu ele falava muito através dos mitos xinturistas o pessoal às vezes não entendia muito bem o que o Falou-Lengu eu falava e o Torrei Sensei ele explicava de maneira muito mais didática muito mais pedagógica então também ele foi atraindo muitas pessoas para o Aikido seja no Japão ou nos Estados Unidos o fato é que o Torrei Sensei vai criando cada vez mais e mais fama inclusive nos anos 60 muitos estrangeiros iam para o Japão nem sequer sabendo do Falou-Lengu iam atrás do Torrei Sensei para treinar e aí quando chegavam no Japão descobriam do Falou-Lengu descobriam dos outros mestres e aí sim acabavam se envolvendo mais com a família Oishiro e com o próprio Sensei mas iam inicialmente atrás do Torrei Sensei para você ver como foi a fama do próprio Torrei Sensei quando o Falou-Lengu morre Torrei Sensei era tão famoso que muita gente achava que deveria ser ele o sucessor e não o Shumaru Gosho e aí esse atrito vai gerando vai gerando cinco anos depois da morte do Falou-Lengu ele se separa oficialmente da Aikikai que é como tem a grande cisma realmente na Aikikai que é uma parte da Aikikai segue o Torrei Sensei e uma parte da Aikikai fica com o Rombo Dojo e depois mais para frente eu volto a falar dessa história outro Aikidoka muito importante nessa época inclusive influencia muitos até hoje começou nessa época era o Kisaburo Osawa pai do Osawa Sensei por isso que continua exercendo uma influência muito forte Osawa Sensei foi sem dúvida nenhuma um dos maiores braços direitos do Kishomaru Gosho um dos maiores responsáveis pela expansão do Aikido no mundo ele foi um grande conselheiro da Aikikai da Fundação Aikikai um dos mestres mais importantes da história do Aikido tinha uma técnica extremamente refinada um Aikido com alta qualidade ele foi antes de começar a Aikido ele era boxer e também judoka e aí começou a Aikido ele era muito famoso também similar ao próprio Shirata Sensei por ser alguém que imbuía o espírito vivo do Aikido ou seja as atitudes dele a maneira como ele se comportava era uma maneira que era uma referência para todos e foi uma figura muito importante tanto política quanto tecnicamente ele acabou influenciando diversos mestres atuais da Aikido como o Seiki Sensei como o próprio filho dele Osawa Sensei como o próprio atual Goshi Moriteiro Estiba Sensei outros mestres que foram muito influenciados por ele é o próprio Christian Tse Sensei enfim toda uma geração do Romburojo que foi aluno dele acabou sendo influenciado por esse mestre que sabe o Osawa nessa época de 1930 o Fondo Aikido ainda dava aula também em Osaka em Osaka ele teve alguns alunos bem importantes um deles era o Takuma Risa como na época ele ainda dava Daito Ryu o Takuma Risa depois acaba também conhecendo o Taquilla Sensei e se torna uma das únicas pessoas em vida a receber meio que o Kaiden que é o título de nada mais tem a aprender de Daito Ryu ele inclusive aprendeu mais Daito Ryu do que o próprio Fondo Aikido segundo essa transmissão por certificado porém o Takuma Risa quando ele monta a instituição dele de Daito Ryu até hoje existe essa instituição chama Takuma Kai Daito Ryu é um grupo de Daito Ryu que estuda o que ele aprendeu de Daito Ryu do Fondo Aikido com o que ele aprendeu de Daito Ryu do Taquilla Sensei ele mantém os dois ensinamentos e ele também recebeu oitavo dan de Aikido ele nunca largou muito ensinamento do Fondo do Aikido o outro mestre importante nessa época de Osaka era Bansai Tanaka era um judoka muito famoso era um professor do judô da região mas quando conhece o Fondo Aikido o Bansai Tanaka acaba seguindo o Sensei e largando o judô se torna um dos mestres mais importantes da região de Osaka basicamente quando o Fondo do Aikido ia para Osaka ele ficava dando aulas no dojo que era o dojo do Tanaka Sensei aí vamos para 1940 em 1940 a gente tem em Osaka começa a treinar Hirokazu Kubayashi Sensei que é um mestre muito importante porque ele vai fazer a conexão com vários outros alunos fundadores do Aikido que vão se desligando tanto com o Shioza Sensei quanto com o Tomiki Sensei tanto ele também mantém contatos depois com o Tomiki Sensei e com o Tomiki Sensei e se separa ele foi uma grande referência no Aikido no Japão e fora porque ele chegou a dar aula no Robo Dojo depois ele chegou a dar aula em Osaka no próprio Dojo do Bansai Tanaka e depois montou um grupo muito grande de Osaka maior inclusive do Tanaka Sensei ele começa a ir para a França e aí dava metade do ano ele dava aula na França metade no Japão montou um grupo muito grande que era o caso Kobayashi é o nome dele no final dos anos meados dos anos 90 ele se separa da Ikikai mas depois quando ele morre um pouco antes de morrer ele pede para os alunos voltarem a se desligar a própria Ikikai nos anos 40 vai ter um certo poucos alunos porque vai ter a segunda guerra o Fundo Dojo em 1941 se retira para Iwama mas em 1940 também começam dois irmãos Kancho Sunadomari que era um homem e uma mulher que vai ser a primeira grande mulher com grande referência na Ikidoka que é Fukiko Sunadomari que era a irmã do Sunadomari Sensei vou falar mais da Fukiko Sunadomari ela por muitos anos foi chefe e instrutora das mulheres no Rondeu Joga inclusive na época nos anos 50 o que chamaram do Osho Venda é que muitas mulheres pararam a aula só de mulher e uma das responsáveis e a chefe desse departamento das mulheres era a Fukiko Sunadomari inclusive dando aula no Ronde só que essa relação da cultura japonesa é uma coisa complexa quando o Fundo Dojo morre o irmão dela se retira da Ikikai e cria o estilo dele ela toma uma decisão extremamente japonesa se ela ficasse com a Ikikai e o irmão dela por ser mais velho ia ser uma coisa meio afronta para a família se ela fosse com o irmão ia ser uma afronta para os professores dela então ela faz aquela coisa bem japonesa ela para com a Ikido o que é uma pena então ela chama Fukiko Sunadomari aí a gente tem a guerra o fundador da Ikido se isola em Iwama em 1946 a guerra já tinha acabado muitos mestres vão morar com o fundador da Ikido em Iwama Shioda Sensei Torrei Sensei que chamaram o Dosho então Iwama vira meio que um certo polo de Ikido mas era tudo meio informal a pessoa morava fazia arava a terra plantava e colhia comia e treinava não tinha não era o pessoal vivia amadoramente de Ikido se não profissional não tinha ninguém pagando para treinar todo mundo treinava e morava no Dojo em 1946 começa uma outra figura muito importante para o Ikido que é o Murihiro Saiu Sensei que depois vira instrutor em Iwama onde ele começou a treinar quando o fundador Ikido morre em Iwama para quem não sabe é onde tem o templo de Ikido o fundador Ikido se isola sai de Tóquio na segunda guerra se isolando em Iwama lá ele cria um templo ou seja ele tenta criar aquilo que ele achava ideal para o Ikido que era agricultura um Dojo a céu aberto um Dojo também com quatro paredes fechadas e um templo ele monta o Aikidinja o templo do Ikido lá e o pós a morte do fundador do Ikido o Saito Sensei é o guardião deste templo ele é muito famoso porque ele sempre se proclamou a vida inteira que ele não dava um estilo dele de Ikido ou seja ele fazia exatamente como o Dojo dava e ele também mantinha um ensinamento que ele dizia que era um ensinamento de armas do fundador do Ikido então ele dava a parte de espada bastão e tal dizia que era exatamente assim que o fundador do Ikido fazia lá em Iwama verdade seja dita ele era o único professor em Iwama que dava aula sem ser o fundador do Ikido então bem provado que ele era ou seja visto com muito bons olhos pelo fundador do Ikido a técnica dele também em 1940 começam a treinar Hiroshi Tawa Sensei Sadatero Arikawa Sensei esses dois eu também treinei no Rombo Dojo Tawa Sensei é vivo até hoje é o único novo ganho vivo de Ikido ele em 1960 ele sai do Japão ele já era profissional de Ikido e sai do Japão para dar aula de Ikido na Itália fica por lá durante seis anos o fundador do Ikido morre e aí ele decide voltar para o Japão assume novamente aula no Rombo Dojo e se torna um dos principais mestres de Ikido do mundo e obviamente do Rombo Dojo e hoje é o topo do Ikido ele é o único no ganho e é um dos mestres mais respeitados e um dos principais conselheiros da Ikikai Arikawa Sensei foi a pessoa que mais tempo morou como multideste do fundador do Ikido Arikawa Sensei ele ele começa no Ikido desafiando o fundo do Ikido perde e aí ele era famoso por ele ser chamado Dojo Yaguri as pessoas que invadiam o Dojo se ele ganhasse do mestre o Dojo era dele se ele perdia ele ficava com o Dojo e o Arikawa Sensei ele desafia o Sensei obviamente perdeu fica morando no Dojo com multideste larga tudo que ele tinha os status que ele tinha nas outras artes e um dos combinados é que ele jamais iria ser Dojo Yaguri de novo acontece que era da personalidade dele ele gostava de uma confusão ele morou no Homo Dojo por 10 anos e como falou o Dojo descobriu que ele continuava ainda entrando em outros Dojos desafiando o pessoal ganhando e levando o pessoal para o Ikido então o Ikido manda ele embora do Dojo não do Ikido fala para ele casar ou seja o Dojo arranja um casamento para ele na época no Japão isso era comum o Miai faz o Arikawa sensei se casar e aí o Arikawa sensei para de morar no Dojo porque na ideia do Dojo se ele fosse casado ele arranjaria muito menos problemas não sei se tu confere mas enfim ele foi muito muito importante inclusive ele tem uma influência muito grande às vezes a gente fala muito da influência que o Dai Toriu teve no 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 Aikido mas o Arikawa sensei ele teve foi mestre de diversos professores hoje de Dai Toriu e ele exerceu uma influência muito grande no 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 Dai Toriu atual ele é considerado por muitos como assim o mais assustador dos Aikidokas que já teve por aí muita gente morria de medo de treinar com o Arikawa sensei ou sequer da própria figura dele quando ele treinava todo mundo saia correndo porque ele era bem bem forte logo após no final dos anos 40 quem começa a treinar é o Seigo Yamaguchi sensei que na minha opinião pós o Fala do Aikido é a pessoa que mais revolucionou a nossa arte nas palavras de vários mestres inclusive da própria Okamoto sensei já ouvi isso a Yoko Okamoto sensei falando que o Yamaguchi sensei Seigo Yamaguchi sensei ele era como se fosse um visionário um estilo Jobs do Aikido ele via o Aikido anos luz à frente então todo mundo ia atrás dele pra ver o que que ia ser o que que o Aikido tava se transformando e Yamaguchi sensei influenciou basicamente toda a geração que a gente tem hoje no Rombolojo foi influenciado pelo Yamaguchi sensei ele era um Aikido muito incrível uma figura extremamente carismática e acabou realmente sendo um dos maiores influenciadores do Rombolojo e do Aikido no mundo então você tere uma ideia todos os professores que estão lá no Rombolojo foram lapidados e seguiam assiduamente o Yamaguchi sensei eu não cheguei a treinar com ele quando eu comecei foi o ano que ele morreu mas o Yamaguchi sensei inclusive veio pro Brasil em 1978 com o Kishomaru Grosho ficou um mês no Brasil ele influenciou muito o Ono sensei o Ono sensei era um dos que foi profundamente tocado pelo Yamaguchi sensei o Ono sensei é meu professor o Yamaguchi sensei outro mestre famoso que foi foi completamente influenciado pelo Yamaguchi sensei foi o Christian Tussier você tem a influência na Europa do Yamaguchi sensei é muito grande e no Japão é maior ainda pós-1940 vamos lá aí nos 1950 aí vai começar realmente a ter o boom do Aikido aí vai começar a ter diversos mestres vários deles importantes Shoji Mishu que era um mestre que também veio do Judô treinou Judô acho que ele foi sétimo do Judô sexto do Antikaratê treinou Yai e treinou Aikido e ele foi muito importante ele desenvolveu vários métodos de armas voltados para a Aikido não tanto do que ele aprendeu somente com o formador do Aikido mas com coisas relacionadas às práticas de outras artes marciais que ele fez e introduzindo essas práticas no Aikido ele realmente foi mesclando fazendo um cross-train fazendo uma mistura do que ele pegava com as outras artes e colocando no próprio Aikido dele ficou conectado com a Aikikai a vida toda morreu sendo mestre da Aikikai oitavo dan e também teve uma influência muito grande no Aikido tanto internacional quanto no Japão Shoji Lixo outro que começou em 1950 é o Tamura Sensei no Buyoshi Tamura morreu se não me engano tem uns oito anos atrás na França um mestre muito importante é o mestre que se vocês pegarem vídeos do formador do Aikido é a pessoa que mais vezes está sendo o que do formador do Aikido chamado Nobuyoshi Tamura ele foi um dos que levou o Aikido para a França não foi o introdutor da Aikido na França o introdutor da Aikido na França é o Tadashi Abe que era primo do Yamada Sensei na França foram diversos mestres Aikido o próprio Mochizuki Sensei que eu citei antes que foi para a França outro que começou nos anos 50 que também foi para a França é o Noro Sensei que depois se cria o Kinumichi Masamichi Noro mas o mestre mais famoso na França foi realmente o Tamura Sensei ele montou uma federação muito grande e junto com André Noque que foi outro tibeste do formador do Aikido foi o primeiro estrangeiro a ser o tibeste do formador do Aikido André Noque que é um francês que foi professor do Cô de Wala que é mestre da federação de Aikido mineira o André Noque ele foi também um francês que foi o tibeste do formador do Aikido morou no rumo do jogo por muitos anos e depois voltou para a França para ensinar a Aikido mas o Tamura Sensei junto com o Noque Sensei Tamura Sensei e o Christian C foram os mestres principais na difusão da Aikido na França na outro que começa que é muito importante inclusive para o Aikido brasileiro é o Kobayashi Sensei Yasuo Kobayashi Kobayashi Sensei começa nos anos 50 também veio do judô ele treinava na Kodokan mas não chegava a ser o líder de judô que foi Mochizuki Murashiri ele era um praticante de judô e foi o tibeste do formador do Aikido é vivo até hoje ensina em Tóquio e ele é muito importante porque ele foi um dos primeiros a montar um grande dojo Kobayashi Dojo e formou o tibeste e um dos tibeste dele é o Shikamai Sensei que dá aula aqui no Brasil muito do Aikido que foi para o mundo afora é o Aikido do Kobayashi Sensei ele era muito influenciado pelo Koichi Torei Sensei muito próximo dele em muitos vídeos dos anos 60 aparece sempre o Kobayashi Sensei junto porém o Kobayashi Sensei quando o Torei Sensei separa o Kobayashi Sensei não vai para o Torei Sensei ele fica com a Aikikai que foi uma grande surpresa para o Torei Sensei e ele até hoje é um dos principais mestres da Aikikai e relembrando é mestre do Shikamai Sensei outro muito importante para o Aikido Mundial que começa nos anos 50 é o Yamada Sensei Yoshimitsu Yamada Sensei que hoje está em Nova York nos Estados Unidos é um dos discípulos ainda vindo do Fondo do Aikido ele chega no Rombudojo porque o primo dele o Tadashi Aby era discípulo do Fondo do Aikido um dos principais discípulos na época e já estava dando aula na França e recomenda o Yamada Sensei para ser utilizado do Rombudojo o Yamada Sensei treina lá no Rombudojo por quase oito anos depois ele vai para os Estados Unidos para Nova York e não monta na verdade ele assume o dojo da língua do New York Kaik o New York Kaikin tinha começado era a Virginia Mayville uma mulher que tinha treinado inclusive no Rombudojo vai para Nova York monta esse dojo e pede para o Rombudojo enviar um professor para lá e aí o Rombudojo manda o Yamada Sensei que na época já dava aula para as bases americanas então ele falava inglês e conhecia a própria Virginia Mayville na época do Japão e aí ele vai ele monta esse dojo em Nova York que é o New York Kaikin que é hoje um dos grandes polos da Aikido você tem talvez o Rombudojo o dojo do Christian Tissier o dojo do Okamoto Sensei e com certeza o dojo de Nova York você tem outros dojos mas esses são três que consigo dizer tranquilamente que são polos de Aikido também nessa época começa o Sugano Sensei Seishi Sugano que também ele era um judoka aí vira o Tidei ele já era um judoka um pouco já tinha algumas competições tinha um certo gabarito no judô mas acaba migrando para a Aikido ele é um mestre muito importante porque ele deu aula em diversos países ele vai primeiramente para a Austrália ele casa com uma australiana no Japão vai morar na Austrália ele é um introdutor da Aikido na Austrália da Austrália quando ele se separa ele vai para a Bélgica ele assume muito do grupo do que era o Murashige Sensei do grupo do que era o Kawaii Sensei por causa da conexão dele com a Austrália boa parte do sudeste asiático acaba tendo uma influência muito grande do Sugano Sensei então ele fica responsável por muitos países daquele sudeste asiático Singapura Malásia enfim vários países daquela região Filipinas Indonésia tudo é ele que que acaba sendo um norte para esse pessoal da Bélgica o Yamada Sensei quando começa a ficar muito o Aikido deu um boom nos anos 90 ele chama o Sugano Sensei e aí o Dojo do New York cai era o único Dojo do mundo com dois utideiros do fã do Aikido sem ser o Rompo Dojo e o único fora do Japão então ele quando ele falece ele falece em 2010 ele ele dava aula no New York e cai junto com o Yamada Sensei inclusive já veio do Brasil em 1998 treinei com ele no Brasil eu treinei com ele nos Estados Unidos e também tive um contato com ele no Japão ele é muito do Japão e algumas vezes a gente se encontrou lá e tive a honra de ter um café da manhã e almoço com ele outro que é muito famoso principalmente agora que morreu em vida já era famoso mas não era tão idolatrado como é hoje graças a Deus muitas pessoas admiram e seguem as coisas que o Chiba Sensei fez se chama Kazuo Chiba foi na minha opinião outra pessoa que revolucionou bastante o Aikido Kazuo Chiba Sensei ele também era um judoka ele treinava judô aí ele consegue ganhar numa luta de judô do próprio professor dele o professor dele fica muito indignado o professor dele por semestre em kendo convida ele pra uma luta de espadas o Chiba Sensei não sabia nada de espadas toma um cacete do professor dele aí ele fica muito indignado e fala poxa treino tanto judô tô ficando bom e tomei uma cacetada então eu vou buscar algo diferente o que não tem nada a ver tá não é porque ele foi parar na Aikido que Aikido é melhor que o judô isso é só a conclusão dele da época de tentar achar uma outra arte assim como tiveram milhões de pessoas que fizeram Aikido e depois migraram para outras artes não quer dizer absolutamente nada tá certo quando eu tô falando de Aikido a gente acaba parecendo que todo mundo liga para Aikido não é verdade muita gente faz o caminho inverso da Aikido para as outras tá bom então não se enganem achando que isso é magnífico não é só uma arte como outra qualquer tá mas ele aí ele fica meditando sobre isso na época acaba achando na livraria um livro sobre Aikido que tinha a foto do sensei ele sequer abre o livro inicialmente ele vê a foto do sensei e fala esse é meu mestre e aí ele pega compra o livro lê e decide virar o te deixe e vai parar na porta do Rombudojo na porta do Rombudojo as pessoas falam para ele olha não você sequer tem uma carta de recomendação você é um famoso ninguém então rua vai embora eles ficam parados no Rombudojo por mais de uma semana dormindo na porta do Rombudojo isso começa a incomodar todo mundo quando o Fandu Aikido chega de uma viagem que ele estava provavelmente ele deveria estar em Wuhan avisam olha tem um doido que está aí na porta já fazem mais de uma semana aí o Fandu Aikido chama ele aí chama ele quando chama ele fala eu vim ser seu aluno vim ser seu discípulo e o Fandu Aikido fala para ele você sabe que o Rombudo é um caminho sério ele fala eu passei e falei então pronto começou você já virou meu aluno e aí ele já vira formalmente o Tiresh que é o Fandu Aikido ele é por muitos visto como um dos maiores talentos que já passou pelo Aikido foi um dos principais professores adindo o Aikido pelo mundo ele é o primeiro realmente a ser mandado pelo Japão com emprego ele vai para para a Inglaterra com um contrato fixo para dar aula de Aikido ele no Japão ele no Japão deu aula particular para um inglês um judoka muito famoso que era discípulo do Aikido chamado Kenshi Labi que foi tipo da Judo na Inglaterra também acabou dando o Judo Aikido porque ele era aluno de Aikido ele começa a crescer o Aikido e ele fala não tem que ter alguém que realmente seja do Aikido não só eu que sou graduado de Aikido mas não sou único exclusivamente profissional de Aikido e aí através do Kinshiro Abe eles chamam o Shiba Sensei para dar aula na Inglaterra o Shiba Sensei fica 10 anos na Inglaterra volta para o Japão chamado pelo Shomaru Gosho para montar o departamento internacional do Rombudojo e também dar aula no Rombudojo aí ele fica no Japão dando aulas por mais ou menos 8 ou 7 anos e daí ele vai para San Diego na Califórnia e monta e é responsável muito pelo Aikido da aposta oeste americana principalmente Califórnia e afins então ele é um mestre muito muito importante e várias mulheres que hoje são grandissíssimas mestres de Aikido passaram pela mão do Shiba Sensei depois eu cito várias delas e hoje ele é uma referência enorme para Aikido e foi uma referência enorme porque nessa época que ele estava nos anos 70 no Rombudojo ele acaba sendo o chefe dos instrutores também então ele influenciou vários desses mestres que estão hoje com a gente que é Miyamoto Sensei Yokota Sensei Osawa Sensei Shibata Sensei Kodusei Sensei todos esses mestres foram influenciados e muito pelo Shiba Sensei juntamente com Yamaguchi Sensei e afins ele foi um mestre muito importante quando o Shiba Sensei vai treinar Aikido daqui a pouco acaba caindo essa live no Instagram eu vou pedir desculpa mas aí se seguem para o Youtube o Youtube vai ficar fixo perdão dar mais ênfase ao Youtube mas é porque o Youtube ele deixa salvo a live então as pessoas podem depois ver à vontade no Youtube outro mestre que começa por causa do Shiba Sensei chama Mitsumari Kanai eles eram amigos de infância começam judôs juntos quando o Shiba Sensei larga e vai fazer Aikido o Kanai Sensei fica indignado e primeiramente decide não se fala mais mas depois de um tempo o Kanai Sensei fica cada vez mais curioso e decide fazer Aikido e vira o Tideste do fundo do Aikido inclusive usando o Shiba Sensei como elo no meio de contato ele consegue virar aluno interno no rombo do jogo o Kanai Sensei é um mestre que foi muito importante no Aikido ele é enviado para os Estados Unidos para Boston inclusive para ajudar o Yamada Sensei que na época dava dojo em Boston o pessoal está perguntando no canal do Youtube Aikido Leonardo Sodré não desculpa youtube.com barra Leonardo Sodré Aikido Leonardo Sodré Aikido tudo junto o Kanai Sensei ele vai para Boston e assume o dojo lá o New England Aikai inicialmente quem começou essa turma era o Yamada Sensei ele ficava um tempo em Nova York e um tempo em Boston uma hora isso começa a ficar demais para ele dois anos depois que ele chega lá nos Estados Unidos e aí o Kanai Sensei vem a convite do próprio Yamada Sensei para dar aula em Boston o Kanai Sensei foi um mestre muito importante também foi um dos primeiros professores do Endo Sensei o Endo Sensei é um mestre que eu vou falar depois e deu aula para vários professores inclusive Kei Zawa que até dentro de trás era presidente da Federação Internacional de Aikido ele foi mestre do Peter Goldsberry que foi presidente por muitos anos da Federação Internacional de Aikido muitos dos cartolas estrangeiros do Aikido que eram cartolas da Federação Internacional foram discípulos do Kanai Sensei Kanai Sensei além de ser professor de Aikido ele também foi um forjador de espadas e com uma certa relativa fama no meio aí no final dos anos 50 vários mestres com quem eu treinei no Rombo Dojo alguns agora falecidos começaram nessa época Stegiro Matsuda que era um fisiculturista ele era inclusive um fisiculturista com uma certa fama no Japão ele começa a treinar Aikido e vira a utiliza do formato do Aikido e um dos mestres mais importantes para o Aikido no mundo ele também influenciou muito o próprio Christian Tissier o Aikido era um ador muito plástico Kanazawa Sensei que hoje dá um Rombo Dojo é o que foi muito influenciado pelo nosso da Sensei ele foi um mestre muito importante conselheiro da Aikikai ele hoje ainda é vivo mas é aposentado eu estava na aula que ele sofreu um acidente na aula um amigo rolou sobre o joelho dele rompendo todos os ligamentos ele dava aula de terça-feira à noite foi na primeira aula das cinco e meia às seis e meia que aconteceu isso ele mesmo com todos os ligamentos rompidos ele voltou e deu a outra aula das sete às oito e depois disso realmente acabou ficando bem difícil para ele continuar movimentando ele hoje movimenta bem pouco está na cadeira de rodas mas foi um mestre muito importante ele vários professores do Rombo Dojo que viraram tinex foram alunos dele na universidade como o Toriyomi Sensei como o próprio Kanazawa Sensei foram alunos dele e seguiram ele a vida inteira ele é bem importante lá internamente e era um mestre tecnicamente muito bom as aulas dele eram muito, muito técnicas o Bagdorio dele muito plástico muito pedagógico ele inclusive veio para o Brasil duas vezes se eu não me engano era muito amigo do Kanazawa Sensei e é muito amigo do Ono Sensei até hoje ele é é uma figura bem importante do Aikido outro que começou o Aikido primeiramente como aluno do Tamura Sensei depois ele vira o tinex do Rombo Dojo chama Massando Sasaki já é falecido ele era membro como se fosse uma CIA japonesa e uma agência de espionagem que ficou desativada no pós-guerra desativada oficialmente mas ainda era ativada pela ultradireita japonesa ele vira o direito do Aikido e depois segue o Shintoísmo vira pastor Shintoísta e mexe em Aikido foi professor do Rombo Dojo há muitos anos eu fiz inúmeras aulas com ele no Japão ele dava aula de sábado de manhã era uma figura ímpar ele era surdo de um ouvido por causa de uma bomba na guerra e cego de um outro olho então ele falava com você olhando e aí virava para o outro lado para ouvir a resposta era engraçado fisicamente era muito forte um Aikido incrível mas era bem difícil entender a vida ele era um dos poucos professores que falava muito inclusive usando vários elementos da mitologia Shintoísa para explicar Aikido também era famoso porque ele era era engraçado porque ele era uma figura que me tocou muito ele era extremamente xenófobo mas ao mesmo tempo extremamente solidário com os estrangeiros então ao mesmo tempo que ele falava coisas como só o povo japonês era capaz de entender Aikido enfim nem de outras barbaridades o povo japonês era o melhor povo enfim ele era ele era um nazi meio bem doido mas ao mesmo tempo ele era de uma generosidade absurda ele chamava a gente estrangeiro para comer dava os livros dele ficava conversando horas com a gente tinha algum paradoxo ali nele a técnica dele era incrível mas era isso que eu falei a aula dele era bem diferente quando eu ia na aula dele ele cumprimentava o normal e ele dava sempre uma risada ao começar a aula o som do riso do shintoísmo é um som sagrado porque através do riso que a materaço a deusa materaço estava numa caverna presa e aí todos os deuses fingem estar rindo e aí ela fala como assim está todo mundo rindo se eu sou a deusa sol e estou na caverna ou seja está todo mundo na escuridão e aí ela tem que espiar porque está todo mundo rindo e aí quando ela tem que espiar o Susan O segura ela e tira ela da caverna então ou seja traz o sol para o nosso mundo é um elemento alegórico mitológico mas o riso é o som sagrado do shintoísmo então ele começava a aula dele rindo e terminava a aula dele rindo e no meio da aula falava muita barbaridade de xenófilo mas era uma figura incrível e foi uma figura que eu senti muito quando morreu porque ele gerava ele gerava esse despertar dúvida mesmo que eu gostava das aulas eu não gostava eu era o único estrangeiro que ia na aula dele todos os estrangeiros que se recusavam na aula dele lembro que o Didier sensei que é meu senpai o Didier Goet ele sempre falava você não tem que ir nessa aula dele é um absurdo ele é um xenófilo ele é um nazista a gente lutou contra esses caras porque esse cara não deveria dar aula mas se for pensar assim você não deveria estar indo no Japão porque eles estavam do lado oposto na guerra e a gente está aqui então bora lá enfim é uma figura que eu sinto muito até por ele não ser tão conhecido no meio do Aikido mas era um Aikido incrível Massano Sasaki outro que morreu esse ano e começou nessa época era Nobuyuki Watanabe Watanabe sensei é bem famoso em estar no YouTube por aquele Aikido que não encosta ele fazia aquelas demonstrações todas ele tinha um Aikido muito bom eu treinei muitos anos com ele também lá no Rombrojo a aula dele até hoje eu não me esqueço porque nos 10 anos que eu fiz aula lá com ele todas as aulas dele eram exatamente a mesma coisa começava com Taino Renko depois a gente fazia Morokidori Kokyuho depois Rami Randachi Shihonage aí fazia Ikkyo Nikkyo Sankyo Yonkyo em Shomenuchi e terminava com Shomen Chiriminage e depois Soaryuasa Kokyuho sempre sempre a aula dele foi sempre sempre essa aula nunca vi outra aula sempre a mesma coisa e era bem interessante era uma aula interessante não era tanto assim essa coisa sem encostar como o pessoal vê nos vídeos ele era extremamente marcial não vou contar uma história aqui porque vai ficar pública do que aconteceu comigo mas no privado eu conto pra todo mundo pra mostrar o quão marcial ele era uma figura muito importante que já falei aqui que treinou nessa época era o André Nock caiu a live no Instagram o André Nock treinou nos anos 50 e ele foi ele começou o Aikido na França com o pessoal do judô com o pessoal conectado ao Moshizuki Sensei depois Abe Sensei e aí eles eles mandam ele pro Japão pra treinar no Robo Dojo e vira o Chideshi inclusive ajudou a promover muito o Aikido no Japão porque ele era um estrangeiro no Japão Japão pós-guerra perdeu dos estrangeiros a guerra aí eles falaram nossa um estrangeiro interessado em coisas japonesas então ele ajudou a disseminar muito o Aikido inclusive no próprio Japão ele volta pra França e é um dos principais professores na França até o falecimento dele ah sim eu vou falar também nos anos 50 começa o Kuroya Sensei aqui estão falando muito tudo Kuroya Sensei Yoshukuroya ele era um boxeiro chegou a ser luva de ouro luva de ouro na época significa que ele era profissional de boxe ele fez lutas pagas era um título no boxe amador do Japão o Kuroya Sensei treina a Aikido ele não chega a ser utilista ele foi aluno do Romburojo mas foi um mestre de grande destaque no Aikido inclusive depois que o Fondador da Aikido morreu ele não aceitou grau nenhum quando ele morre ele morre com sexto grau porque ele era o sexto grau na época do Fondador da Aikido morreu e aí o Kuroya Sensei ao morrer o Romburojo não porque o Romburojo não queria mas como ele não aceitava o Romburojo não tinha como entregar mas como ele morreu e não tinha como negar o Romburojo quando ele morre dá o sétimo grau pós-com para ele mas se não fosse por isso ele teria morrido tranquilamente com o oitavo grau o grau máximo que ele poderia ter atingido Kuroya Sensei era muito foi muito famoso no Japão porque ele enfim ele teve embate com diversos yakuza ganhou então os yakuza respeitavam muito ele ele era um boxeiro misturava os conceitos de boxe com conceitos de aikido e também o Stanley Prunin que foi um jornalista de aikido gostava muito do Kuroya Sensei e ajudou a promover bastante das ideias do Kuroya Sensei sobre aikido então chama Yoshio Kuroya depois vocês procuram por aí tem pouquíssimas coisas no YouTube você vai saber que é ele porque ele sempre está com óculos enormes um cabo um cabo de guarda-chuva que ele usava para demonstrar o aikido e enfim tinha toda uma prática dele desenvolvida com esse bastão curto outro mestre famoso que começa nessa época é o Mitsubi Saotomi Sensei que escreve vários livros de aikido e que nos anos 70 amiga dos Estados Unidos mora lá até hoje está vivo e dá aula de aikido nos Estados Unidos aí chegamos aos anos 60 quem começa nos anos 60 é o Fujita Sensei que veio para o Brasil muitos anos Masataki Fujita não foi o Uchi deste ele foi aluno mesmo do fundo fundador do aikido e secretário do fundador do aikido nos 5 anos finais da vida dele muito do que a gente tem de livros do fundador do aikido são gravações que o Fujita Sensei fazia então ele se você for ler os livros que tem por exemplo Takimus Aiki ou The Heart of Aikido ou até o que tem em português os ensinamentos secretos do fundador do aikido são gravações que o Fujita Sensei fazia de aulas ou palestras do fundador do aikido e graças ao Fujita Sensei e ao Aikawa Sensei que fez essas gravações e transcrições que essas informações todas chegaram para nós Masataki Fujita Sensei ele constava no departamento de escritores do Rombo Dojo mas nunca chegou a dar aula regular lá no Rombo ele realmente foi secretário-geral ele era da parte mais dos cartolas do Rombo Dojo mas foi um grande responsável pela difusão do aikido no leste europeu quando cai o muro de Berlim quando tem a abertura dos países soviéticos o Fujita Sensei tem um grande insight ele falou ali não tinha aikido é para lá que a gente vai e ele faz com que tenha essa expansão aikido no leste europeu que hoje é o aikido que mais cresce junto com a China é a região que mais cresce aqui do mundo é a Rússia e o leste europeu graças ao insight do Fujita Sensei em 1996 o Koi Sensei queria trazer o Yamaguchi Sensei para o Brasil Yamaguchi Sensei acaba falecendo então quem vem no lugar dele é o Masataki Fujita Sensei e vem por quase 10 anos o Fujita Sensei vem aqui se não me engano por uns 8 ou 9 anos para o Brasil e influenciou muito uma geração de aikidocas aqui no Brasil como por exemplo o Tony Rodrigues Sensei foi um grande influenciado por ele vários alunos da União Sul-Americana vários alunos da própria APA que na época era junto com a União Sul-Americana foi influenciado pelo aikido do Fujita Sensei eu inclusive fiz inúmeros seminários com o Fujita Sensei também derrutei alguma influência do aikido dele com certeza nos anos 60 começa o Norihiko Ichihashi Sensei que falece no início dos anos 2000 eu não treinei com ele mas muitos dizem que era um mestre incrível do Rombo Dojo como eu não conheço não sei ele foi um mestre de vários professores do Rombo Dojo mas não viajava muito fora do Japão um pouco conhecido fora existem muitos vídeos no Youtube com o Ichihashi Sensei Norihiko Ichihashi para quem quiser procurar aí a gente tem vários mestres Kitahura Sensei que foi para a Espanha você pode procurar Yasufusa Kitahura você vai ter Shizui Maisumi que segue com o Rei Sensei o Takakurita que vai para o México o irmão dele Minoru Kurita que segue para terminar com o Rei Sensei agora tem dois grandes mestres três grandes mestres principais nessa época dos anos 60 japoneses que é o Seishiro Endo que é hoje talvez um dos mestres de maior referência no Japão foi mestre do Runguro Jô o Uchi Deshi do Fondor do Aikido um dos últimos Uchi Deshes quando o Fondor do Aikido morreu ainda era Uchi Deshi ele talvez hoje um dos mestres mais populares do Aikido treinei muito com ele no Japão ele parou de dar uma Runguro Jô fazem uns três ou quatro anos talvez mas ele ainda é vivo e viaja o mundo inteiro dando aula de Aikido você pode achar várias coisas no Youtube chama Seishiro Endo é um mestre incrível ele inicialmente começou o Aikido com o Tala Sensei na universidade o Tala Sensei vai pra Itália daí quem começa a dar aula é o Kanai Sensei o Kanai Sensei vai pra Boston e aí ele continuou os treinos na universidade com o Kobayashi Sensei o Kobayashi Sensei era muito conectado com o Torrei Sensei como eu falei na época quando ele vai para o Runguro Jô ele treina muito com o Torrei Sensei muito com todos os outros mestres obviamente com o Sensei com o Aikido com o Shomaru Grosho com os outros mestres quando o Torrei Sensei vai embora o Endo Sensei não vai com o Torrei Sensei fica na Aikikai e aí começa a ter um contato muito mais próximo com o Yamaguchi Sensei com o Segui Yamaguchi Sensei do qual eu já falei que na minha opinião é um dos mestres que mais influenciou o Aikido atual ele é extremamente influenciado por uma grande pergunta que o Yamaguchi Sensei fez pra ele o Endo Sensei participa de uma demonstração como o Kishomaru Dosho ele era um Kishomaru Dosho ele era um Kishomaru Dosho ele era um Kishomaru Dosho muitos vídeos que vocês vão ver do Kishomaru Dosho nos anos 70 e 60 é o Endo Sensei fazendo o Kimi pra ele o Endo Sensei acaba deslocando o ombro dele numa dessas demonstrações pra quem não conhece ele pessoalmente ou só vem vídeo às vezes o vídeo não é muito claro em ver eu quando conheci ele já era um senhor de idade e era extremamente forte se você pegava o Masuda Sensei que era um físico turista o Masuda Sensei nem chegava no tamanho de físico de forte físico que era o Endo Sensei então ele era alto ou seja ele era um pouco um pouco maior do que eu imagina isso no Japão ele seria muito alto um japonês muito forte então a fama dele era também que ele era fisicamente muito forte no Dojo e usava obviamente dessa força física nos treinos quando ele é deslocando ele tem o ombro deslocado pelo que chamaram o Dojo na limitação ele começa só a ir assistir os treinos e aí ele fazia obviamente a Aldeia Maguto Sensei mas nada que o tocasse muito e a Maguto Sensei passa por ele e fala uma coisa que dá um clique na cabeça dele fala pra ele o seguinte olha você é quarto do Aikido e só tem um ombro e aí o que você vai fazer agora você vai continuar treinando desse jeito ou você vai realmente buscar outra coisa no seu Aikido e ele fica com essa pergunta e decide começar a seguir o Yanaguto Sensei desde então obviamente quando ele vai pras aulas do Yanaguto Sensei ele não consegue fazer o proposto mas o Yanaguto Sensei fala outra coisa pra ele fantástica que vai influenciar o Aikido o Aikido dele ele fala pra ele olha eu sei que o que eu tô falando pra você não funciona agora mas faz isso que eu tô falando pra você por 10 anos tenta por 10 anos treinar da maneira que eu tô propondo se em 10 anos não funcionar aí você larga mas se em 10 anos funcionar você vai ver que eu tô certo e dito e feito o Yanaguto Sensei começa a fazer exatamente como foi o proposto ele começa a largar o que ele achava que sabia de Aikido e tentar seguir absolutamente o que o Yanaguto Sensei tava propondo e se tornou se vocês entraram no YouTube tem milhões de vídeos do Yanaguto Sensei você vai poder ver e aí é aquele boom o Aikido dele realmente é um espetáculo tá e vocês eu testeminei inúmeras vezes o Yanaguto Sensei ele realmente é incrível vai na linha você vai achar que ele tá fazendo aquilo que tá acontecendo o que ele faz ele faz em qualquer um já testeminei várias coisas a única questão é que o Yanaguto Sensei ele é bom sabe que é bom e às vezes se enjou um pouco às vezes ele quer ser meio popstar e aí isso cansa um pouquinho mas ele é incrível e tive a sorte de tentar absorver muita coisa do que ele passou e ainda muita coisa do que ele faz são coisas que eu tento de alguma maneira emular tá o outro mestre importantíssimo principalmente porque ele vai revolucionar os uquenismos o Yanaguto chama Morito Suganuma ele era um ginasta olímpico então esse tinha uma capacidade corporal extrema e também envolvido com viola com uma série de coisas ele começa a ver que do jeito que o pessoal caía no Yanaguto era tipo meio que um adivinho sabe era meio prosmose cai aí se vira e ele vai lapidando o ukemi e aí basicamente o ukemi que a gente vê hoje mundo afora é um ukemi que foi visto pelo Suganuma sensei ele teve um grande insight porque ele realmente mostrou que estava certo e falou se todo mundo continuar caindo desse jeito batendo o oelho no chão caindo batendo as costas vai todo mundo se ferrar não vai ter vida longa ele até hoje treina ele até hoje tem um corpo extremamente flexível até hoje eu já ouvi treinando no tatame não é que eu ouvi dando aula ele treina realmente até hoje e ele estava realmente certo se não fosse por ele nós estaremos muitos anos atrás todo mundo com joelhos ferrados postas ferradas ele foi um visionário e modificou o ukemi é o ukemi pós-sudanoma sensei depois é pré-sudanoma sensei pós-sudanoma sensei ele realmente revolucionou o ukemi e ele foi muito influenciado pelo Osawa sensei o ukemi é muito parecido você vai entender um pouco o ukemi do Osawa sensei vai procurar o seki sensei e vai procurar o suga-noma sensei o denominador comum é o ukemi do kisabu do osawa sensei atual o suga-noma sensei ele vai para fukuoka quando o sensei morre e é hoje um dos principais mestres do ukemi do mais da aula em fukuoka ele viaja o mundo inteiro no ukemi do e muita gente fala que assim como o osawa sensei e o shirata sensei ele foi alguém que realmente absorveu os conceitos em vida da Ukedo ou seja ele é uma figura que todo mundo que conhece se encanta eu conheci e confirmo ele é realmente uma figura encantadora ele é um calígrafo também e por muitos anos vários diplomas do hongurojo quem fazia a caligrafia era o shuganuma sensei outro e para encerrar a turma dos anos 60 dos japoneses que começa nessa época e é importante é Kenji o shimizu que era um judoka famoso campeão universitário de judô e ele conhece o sensei e acaba virando o aikidoka é um dos últimos utilizes do foneuro do aikido e quando o foneuro do aikido morre ele não gostava do torrei sensei tinha um aflito muito grande com o torrei sensei e ele decide se afastar da aikikai devido ao torrei sensei e monta o dojo dele o estilo dele chama tendokan aikido que existe até hoje se vocês forem ver o aikido o próprio ukemi do shimizu sensei é um ukemi muito parecido com o do sugaruma sensei eles eram parceiros de treino que é um ukemi muito parecido com o do sensei esses três um acaba emulando o outro de uma maneira ou outra e o pessoal e o pessoal do tendokan tem um aikido muito parecido com o próprio rombu dojo que é a escola do shimizu sensei é interessante porque eles também foram muito influenciados pelo osawa sensei então se você for ver o aikido dele lembra muito do próprio atual moriteu dosho do shimizu sensei e deve ser por essa influência grande do shimaru dosho e do próprio osawa sensei nos anos 60 você tem vários estrangeiros que tem no aikido vou só citar os nomes deles para não ficar muito longo aqui porque a gente já está já para lá da uma hora nos anos 60 você começa a ter vários estrangeiros que treinam o aikido e que vão ser grandes referências Virginia Mayhew que eu citei que era uma americana que vai treinar o aikido no Japão que depois introduz o aikido em Nova York e que chama o Yamada sensei para Nova York a gente tem Mary Hayne sensei que dá aula em Seattle outra americana ela treina um tempo no Rombudojo e vai treinar depois até esqueci de falar se eu já fui falando eu já fui falando esqueci ela depois se encanta pelo Michio Hibutsu Shinsei que era de Wakayama cidade natal do fundo do aikido que era o outro local que lhe dava aula Michio Hibutsu Shinsei foi o mais treinante importante do aikido começou a treinar nos anos 40 infelizmente não vai dar para falar tudo ela treina com ele você tem Frank Doran Robert Fraser Robert Nadal Henry Cohn todos esses são estrangeiros que tornaram com o Fondador de Dona nos anos 60 e um estrangeiro que foi o T-Deste dele então a gente tem dois estrangeiros do T-Deste André Mouto francês e Terry Dobson que era um americano que inclusive chega até a dar algumas aulas no Rombudojo Terry Dobson quando o Hibutsu Shinsei morre ele volta para os Estados Unidos e acaba entrando em atrito uma hora com o Yamada sensei ele começa a achar que estavam jogando ele para esse canteio monta um grupo dele escreve vários livros sobre Aikido inclusive livros famosos que se chama Vivint and Garaway It's Do Fly a Dance é outro livro do Jake Do escrito pelo Terry Dobson Terry Dobson e por exemplo ele abre um dojo muito famoso existe esse dojo até hoje chama 14 Bond Street Dojo é um dojo que também tem em Nova York e depois ele fica conectado com o Sautomi Sensei eles montam uma organização nos Estados Unidos mas ele falece nos anos 80 e pouca gente conhece sobre o Terry Dobson hoje mas vocês veem vários vídeos de Aikido que tem um estrangeiro grandão caindo pelo Sensei é ele Terry Dobson chegamos então a turma o fã do Aikido morre e aí começa uma turma de Utideixes que são os mestres hoje que talvez tem uma maior influência sobre a minha pessoa que treinam principalmente sobre o norte do Kishomaru Dojo sobre a influência total e direta do Kishomaru Dojo mas lembrando que era Kishomaru Dojo Aikido Sensei Hiroshitada Kisabrosawa e Seiya Yamaguchi Sensei eram os principais mestres do Rumbo do Jô nos anos 70 e depois chega o próprio Kazuhi Uchiha Sensei para dar aula lá vindo da Inglaterra e esses mestres são os que vão influenciar muito os mestres do Rumbo do Jô atual e vão influenciar muito o nosso Aikido ou o meu Aikido um dos primeiros que eu gosto de falar porque pouca gente conhece veio para o Brasil e para mim é uma grande referência treinei com ele muitas vezes em Berkeley na Califórnia é para mim alguém que é se não um dos se não o maior Aikido que eu já vi em vida chama Ichiro Shibata eu estou amando aqui na quarentena porque tem milhões de vídeos eu não sei o que aconteceu que Shibata Sensei tinha pouquíssimos vídeos na internet estão aparecendo vários vídeos vocês não vão achar no YouTube vocês vão achar no Facebook esses vídeos que estão aparecendo dele a galera está postando no Facebook ele ainda está vivo é um oitavo dan super recluso fica em Berkeley ele não gosta muito de holofotes faz o esquema dele mas ele é incrível ele foi muito influenciado pelo que chamaram o dosho Yamaguchi Sensei Osawa Sensei e pelo Chiba Sensei quando o Chiba Sensei eles tinham uma personalidade muito parecida ele e o Chiba Sensei se tornam amigos quando o Chiba Sensei vai para o Japão quando ele volta do Japão eles acabam se conectando muito mais fortes o Chibata Sensei tem uma capacidade enorme de emular qualquer Aikido então ele consegue emular muito fácil o Aikido do Chiba Sensei mas assim como ele consegue emular muito fácil o Aikido do Yamaguchi Sensei na minha opinião ele é um pelé do Aikido ele consegue fazer o que ele quiser se vocês olharem os vídeos vocês vão ver o Aikido do ele é impecável é um negócio que é absurdo ele ela também virou mestre em Yai quando eu já o conheci ele largou o Yai ele fala que ele é mestre de Aikido e ele perdeu muitos anos fazendo Yai e Aikido ele acha que Yai é uma coisa e Aikido é outra mas eu treinei muito 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 do meu treino de armas é influenciado pelo Chibata Sensei e obviamente a arma dele ainda é influenciada pelo próprio Aikido mesmo ele não não querendo mais ter conexão com o Yai no Dojo dele ainda a aula de Yai dado pela mulher dele Mary Anne Shibata a mulher dele na verdade foi a Lungo do Chiba Sensei não foi a Lungo do Chibata Sensei mas nos últimos quase 30 anos está treinando com o Chibata Sensei não foi com quem ela começou a Aikido o Chibata Sensei ele é um dos primeiros que te deixa esposa do Aikido e um dos principais alunos do Chibata era uma joia lá do Romba Dojo nos anos no início dos anos 90 89, 90 na verdade ele decide ir para os Estados Unidos e ele ele é chamado pelo Chibata Sensei para dar aula no norte da Califórnia em Berkeley e está lá até hoje nos anos 2000 ele acaba brigando com o Chibata Sensei e ambos se desvenciliam mas ele é ligado até hoje ao Romba Dojo ele é muito amigo do Moriteiro Dojo eles são amigos com o Encarne eles cresceram juntos lá e ele é um mestre também uma grande referência no Aikido e eu aula para vários mestres que estão hoje no Romba Dojo porque até 89 ele dava aula lá quem treinou muito com o Chibata Sensei eu treinei bastante mas quem treinou mais ainda foi o Luiz Gentil Sensei Luiz Gentil que é um brasileiro que todos vocês tem que ter como referência ele está hoje em Natal em Rio Grande do Norte em Pipa e é um brasileiro que treinou 15 anos no Japão o início dele no Japão nos anos 80 ele praticamente era colado com o Chibata Sensei e quando o Chibata Sensei vai embora ele acaba colando naquele que é o sucessor do Chibata Sensei é o Miyamoto Sensei e aí hoje é como se fosse aluno do Miyamoto Sensei mas ele boa parte da equipe dele é muito influenciada pelo Chibata Sensei depois do Chibata Sensei quem é utilista do Rungo Dojo é Toriumi Sensei que acabou parou de dar aula agora no Japão esse ano no último segunda-feira de março foi a última aula dele no Rungo Dojo ele se aposentou do Rungo Dojo por ler no Japão ele tem que parar de dar aula com o assalariado do Rungo Dojo mas continua dando aula nos Dojos que ele mantém outro que o Toriumi Sensei também foi alguém que eu tremei muito da aula sempre de segunda-feira à tarde no Rungo Dojo ele é muito influenciado pelo Masuda Sensei mas que deu muito parecido com o do Masuda Sensei muito bom muito técnico e ele também é muito influenciado pelo Arikawa Sensei era uma mistura do Arikawa Sensei com o Masuda procurem no YouTube Koichi Toyubo mas que deu bem técnico bem clássico outro também que foi o Chibata do Rungo Dojo vindo pelo Yamaguchi Sensei e seguiu o Yamaguchi Sensei a vida inteira dele chama Masatoshi Yasumi Yasumi Sensei também parou de dar aula no Rungo Dojo agora na última terça-feira de março pelo mesmo motivo do Toriumi Sensei por idade tem que se aposentar como assalariado do Rungo Dojo é uma lei no Japão e o Yasumi Sensei é hoje um dos mestres mais famosos de Aikido muito influenciado pelo Yamaguchi Sensei muito influenciado pelo estilo também de Kashumashinju que é um estilo de espada no Japão que o pessoal ligado ao Yamaguchi Sensei treinava é um mestre incrível ele veio para o Brasil duas vezes uma com o Chihashi Sensei nos anos 80 como o Kepa e depois veio em 2007 ou 2009 não me lembro trazido pelo Wagner Buu Sensei também muito com ele todo mundo do lado da APA tem conexões fortes porque ele era amigo do Ono Sensei o Valeribakon que é um francês que treinou com o Ono Sensei treina com o Yasumi Sensei até hoje então tem uma conexão muito forte da APA com o Yasumi Sensei que na verdade tem uma conexão muito forte do Ono Sensei com o grupo do Yamaguchi Sensei o Yasumi Sensei é meio que junto com o Endo Sensei um dos sucessores oficiais do Yamaguchi Sensei do Rombo Yasumi Sensei vai influenciar muito de vários mestres da nova geração da minha geração lá do Rombo como o Uto Sensei Purimai Sensei Iriye Sensei vários Toshio Suzuki Sensei vários dessa nova geração foram influenciados pelo Yasumi Sensei a aula dele era meio como a aula do Yamaguchi Sensei todos os professores do Rombo pintavam na aula dele na aula dele e desse que eu vou falar agora do Seku Sensei Shoji Seki também tem inúmeros vídeos é um dos mestres que talvez nos últimos anos mais influenciou o equilíbrio brasileiro vindo muito pela União Sul-Americana vindo por 10 anos mais de 10 anos consecutiva aqui do Brasil o Seiki Sensei é um dos mestres que eu sou mais próximo do lado do Rombo do Jo ele foi muito influenciado pelo Kishomaru Dosho pelo Yamaguchi Sensei e pelo Kisaburo Sawa Sensei ele pode ser visto antigamente caindo muito pequeno Kisaburo Sawa Osawa Sensei e também tem muitos vídeos na internet alguns fazendo o Kisaburo para ele ele é um mestre incrível um equilíbrio muito técnico ele segue muitos princípios do Osawa Sensei tentar tornar o equilíbrio cada vez mais simples curto rápido explosivo é um dos lemas do Seiki Sensei postura impecável um ser humano também impecável acho que ele absorveu muito daquela coisa do Osawa Sensei muito humilde muito correto sempre com atitudes que são excepcionais no ser humano aí a gente tem um trio para a dura no Rombo do Jo que chama Yamamoto Sensei Yopata Sensei e Osawa Sensei esses três foram muito influenciados pelo Osawa Sensei são três que acabam iniciando o tempo deles na época que o Osawa Sensei era chefe lá do Rombo eles são os três Osawa Sensei começou a equilíbrio na infância ele começou a equilíbrio a criança o pai dele era o Kisaburo Sawa o Yopata Sensei começa a equilíbrio também na infância lá nas aulas de criança do Rombo do Jo e o Miyamoto Sensei começa a equilíbrio com o Sugaro uma sensei em Fukuoka ele era um talento outro gênero da equilíbrio esses três eu não te deixo do Rombo do Jo nos anos 70 e tem muitos vídeos dele no YouTube o Miyamoto Sensei Tsuruso Miyamoto Sensei é muito influenciado pelo Orikawa Sensei que se chamaram o Gosho Yamamoto Sensei e pelo Chiba e Shibata Sensei ele tem o equilíbrio meio que uma mistura uma nova desses mestres o Yopata Sensei ele também mas ele foi muito influenciado pelo Yamamoto Sensei muito influenciado pelo Chiba Sensei e muito influenciado também pelo Tada Sensei e Sasaki Sensei e pelo próprio Kisaburo Sawa o Yopata Sensei ele tem treinou diversas artes marciais além do Aikido e também fez uma coisa meio uma mistura um pouco também com o Yopata Sensei fez em umas outras artes eu posso falar depois dos mestres de Wama na hora que eu abrir para perguntas vai ficar um pouco grande aqui a live mas é isso mesmo eu pretendo encerrar todos os mestres hoje e aí eu falo um pouco dos mestres de Wama tá bom? o Osawa Sensei além da própria influência do pai dele Kisaburo Sawa foi um dos músiques preferidos do Kishamaru Dosho onde você viu o Kishamaru Dosho você via sempre o Osawa Sensei caindo para ele inclusive veio para o Brasil com o Kishamaru Dosho para ser otomo para ser o assistente do Kishamaru Dosho e fazer o Kimi para ele ele é um Aikido fantástico muito influenciado pelo pai dele e o Osawa Sensei muito influenciado pelo Yamamoto Sensei muito influenciado pelo Kisaburo Sawa e pelo Chiba Sensei ele era um dos que sempre fazia aula do Chiba Sensei no Robo Rojo depois deles vieram vários utilizes que é o Yokimitsu Kobayashi procurei no Youtube Yokimitsu Kobayashi Shigeru Sugawara e aí vem Kanazawa Sensei Takenoshi Kuribai Sensei que são os mestres dos anos 80 eu vou parar neles vou parar nos anos 80 porque dali para frente são mestres por exemplo Iriye Sensei e Fujimaki Sensei são mestres que já são meus parceiros de treino e aí já mistura um pouco a impressão que eu tenho de parceiros de treino e também com a própria relação que eu tenho deles com professores então eu vou até os anos 80 e aí também cito alguns outros estrangeiros nos anos 70 junto com essa turma do Miyamoto Sensei Osawa Sensei e Okota Sensei se tinha um próprio Christian Tissier que junto com esses três também ele era um talvez o quarto Beatle ali do Hongo Dojo hoje o Christian Tissier é muito mais famoso até do que esses próprios três mestres eu acho ele vai para a França volta para a França e o Christian Tissier Sensei começa o Aikido dele com o Nakazono Sensei que eu esqueci de falar o Nakazono Sensei ele foi um multideste do Flamengo dos anos 50 ele vai introduzir o Aikido primeiro vai para a Burma substituir o Yamaguchi sem sei lá que é o que seria hoje eu não sei o que é a Burma hoje foi Manchur uma época agora eu não sei que país que é hoje o Burma depois vocês procuram no Google e aí depois ele vai para a França depois ele vai para os Estados Unidos o Nakazono Sensei no final da vida dele ele fica muito no final da vida dele ele se envolve muito mais com a coisa da Kotodama um dos maiores entendedores de Kotodama Sensei o fã do Aikido e começa a ensinar muito mais Kotodama do que Aikido e aí ele mandava os alunos que estão muito mais interessados em fazer Aikido apesar de ele dar aula de Aikido até o fim da vida dele ele mandava para terminar o Chiba Sensei e foi muito amigo do Chiba Sensei também voltando ao Chiba Sensei o Chiba Sensei era aluno do Nakazono vai para o Rombo Dojo e no Rombo Dojo terminar com todos os vestes em especial com Shomaru Dosho com Kisabu Yosawa com o Masuda Sensei mas muito muito influenciado pelo Yamalutu Sensei que ele considera como o grande professor dele junto com o Yamalutu Sensei Yopatra Sensei Yosawa Sensei o Chiba Sensei que apesar de não ser estudante do Rombo Dojo ele era o quarto grito ali daquela geração ele era um dos grandes nomes daquela turminha após ele vem dois grandes utilidades aí do Rombo que são professores hoje top lá do Rombo Dojo que é o Yukilitsu Kobayashi Sensei e o Chibero Sugawara Sensei todos esses mestres a prima meio pós Chiba Sensei o Chiba Sensei voltando a ele ele teve um grande insight ele foi a primeira vez que o Fondador de Aikido não era o único gênio ele começou a perceber que os outros mestres tinham coisas geniais e ele ia pegando um pouco de cada um todos os mestres viram que esse resultado foi perfeito no Chiba Sensei e começaram a fazer exatamente o mesmo seguiram os passos do Chiba Sensei tal mestre desequilibra bem pega isso dele tal mestre tem aparelho de armas bem pega isso dele tal mestre tem essas projeções boas pega isso dele e aí todo mundo meio pós Chiba Sensei foi fazendo o que o Chiba Sensei fazia quem teve esse insight foi o Chiba Sensei essa geração já do Chibata Sensei pra frente então todo mundo já fazia isso só que aí a geração do Chiba Sensei ainda pegou além dos mestres que já faziam isso eles também tinham os parceiros de treino deles que eram os senpais deles que era o caso do Miyamoto Yokota e Osawa que já eram níveis bem elevados então começa a vir uma geração de ouro do Hong Kongo Nojo e eles são os filhos dessa geração de ouro que é o Yukimitsu Kobayi Sensei Sugawara Sensei Hori Sensei que hoje está em Kobi Sanda então vocês procurem Hori Sensei inclusive vocês podem virar amigos dele no Facebook procura por Etsuji Hori ele é bem simpático tá podem adicioná-los no Facebook que ele adora o Kobayi Sensei dá aulas ainda hoje no Hong Kongo Nojo é extremamente simpático já veio pro Brasil em 2008 é uma figura ímpar um Aikido incrível procura por ele ele foi muito influenciado pelo Seiki Sensei pelo Miyamoto Sensei mas seguia absurdamente o Arikawa Sensei muitas coisas que ele faz os estangulamentos os coxinaguês vem de umas coisas do Arikawa Sensei Sugawara Sensei ele tem uma história interessante ele foi primeiramente aluno na universidade do Moriteiro Dosho ele começou na universidade tendo aulas com o Moriteiro Dosho e aí depois virou o t-deste do Hong Kongo Dojo no Hong Kongo Dojo tendo com todos os professores muito com Shibata Sensei muito com Yamaguchi Sensei muito com Seiki Sensei ele tem um Aikido que é meio ele pega um pouco de todo mundo ele até hoje Sugawara Sensei faz em torno de duas a três aulas por dia vejam só se vocês observarem o Aikido dele é um Aikido muito rápido muito ligeiro ele pensa muito rápido as aulas dele são sempre de sábado à noite e são na minha opinião uma das aulas mais legais do Hong Kongo porque enfim ele é um cara que treina então ele sabe que quem treina gosta é muito mais do que o Aikido dele também influenciou muito junto com o Aikido do Kobari Sensei mas a aula dele é uma aula que me topa muito eu tenho um ritmo de aula meio parecido com o dele ele sempre dá de o azar a aula dele é bem legal e todo mundo que está na aula dele de sábado à noite é uma galera que está bem animada do dia que vocês forem no Hong Kongo façam todas as aulas possíveis mas façam de sábado à noite não somente pelo Aikido do Sugawara Sensei mas pelo ritmo pelo ambiente que ele coloca na aula não tem uma aula perdida não tem uma aula que não está afim de treinar firme mesmo não está afim de treinar sério Shigeru Sugawara o Hori Sensei também começou na posse Sugawara Sensei ele ele hoje dá aula em Kobe ele tem um Aikido muito bom muito parecido com o Shiba Sensei o Shibata Sensei que é influenciado muito por esses mestres terminou com todos era outro que foi o que é muito do que chamaram o Goshi do Boriteiro Goshi e teve uma influência muito grande também no próprio Kanazawa Sensei o Aikido dele é um Aikido assim também é outro impecável tecnicamente perfeito com influência muito forte do Shiba Sensei e Shibata Sensei nos finais dos anos 70 e dos anos 80 a gente vai começar a ter um boom de estrangeiros e um boom de mulheres depois as mulheres procurem pelos nomes eu vou citar o nome da Micheline Tissier que é a mulher do Shibata Sensei mas que começou no Rombudojo ela não começou com o Shibata Sensei ela começou no Japão no Rombudojo ela é um produto literalmente lá do Rombudojo ela é uma mulher com grande referência a Okamoto Sensei começou nos anos 70 lá no Rombudojo Yoko Kamoto Sensei ela tem muito sobre a influência do Shibata Sensei Yamamoto Sensei e Christian Tissier Sensei você tem Lohan Diani que está nos Estados Unidos que foi aluna do Shiba Sensei Cristina Varjan que também foi aluna do Yamada Sensei e do Shiba Sensei hoje também dá aula nos Estados Unidos aí nos anos 80 a gente vai ter várias Janet Cliff que hoje está aluna do Shiba Sensei a gente tem nos anos 80 e anos 90 a gente vai ter Linda Tomorelone que hoje está nos Estados Unidos foi inclusive chegou a morar no Rombudojo uma mulher que morou uma estrangeira que morou no Rombudojo a gente vai ter nos anos 80 aqui a Lila Sensei começou no Brasil Fumiya Nishida Sensei começou no Brasil todas elas são expoentes enfim aí começam várias mulheres e vários estrangeiros final dos anos 70 início dos anos 80 Bruce Luke nos Estados Unidos vai ser influenciado com o Tiba Sensei hoje é um grande professor nos Estados Unidos você tem aí uma série porque aí começa Donovan Weid que já é nunca foi no Japão mas também é um outro mestre que é referência mundo afora como aluno do Yamada Sensei mas começou no livro do Tiba Sensei aí vocês vão procurando para terminar os mestres que eu quero citar é Kanazawa Sensei e Kuribashi Sensei são os últimos mestres dessa geração dos anos 80 eles começaram já no meio dos anos 80 foram entrevistas do Rombudojo Takeshi Kanazawa Sensei era aluno do Masuda Sensei na universidade e vai para o Rombudojo o Rombudojo ele é influenciado muito pelo Masuda Sensei pelo Yanabu Sensei pelo Shibata Sensei e Miyamoto Sensei ele tem um equidou bem também um equidou incrível lembra muito do Tiba Sensei por causa desses mestres que ele foi influenciado e o Takanori Kuribashi Sensei foi aluno do Shibata Sensei na universidade era muito próximo do Shibata Sensei quando ele vai para o Rombudojo ele se conecta muito forte com o Yanabu Sensei e tem um equidou também muito próximo do grupo do Yanabu Sensei quando o Yanabu Sensei morre ele vai seguindo o Yanabu Sensei através do Renato Sensei e do Yasuno Sensei todos esses mestres Rory Sensei Kanazawa Sensei e Kuribashi Sensei os vídeos do Doshi nos anos 90 e final dos anos 80 do atual Doshi Moritura Doshi são sempre eles fazendo Ukemi os três tem um Ukemi espetacular treinam hoje até hoje em várias aulas e são professores hoje top do Rombudojo são professores maravilhosos e recomendo muitas aulas deles e aí encerro com isso para vocês que poderem ter muitos nomes para vocês pesquisarem qualquer dúvida eu vou ver se amanhã eu consigo colocar na descrição os nomes que eu vou citando por aqui tá bom? aí eu vi uma pergunta que estava aqui se eu não ia falar dos nomes de Iwama sim, vou falar então você tinha um Dojo de Iwama que o Fondador dava aula em Iwama você tinha o Saito Sensei que era aluno lá de Iwama e depois dava aula junto com o Fondador de Iwama nos anos 40 começa em Iwama Hiroshi Zoyama que ainda vivo da aula lá em Iwama esses são junto com o Saito Sensei e o Iwama Sensei são os dois principais mestres de Iwama nos anos 60 com o Fondador do Ainda Vivo moram em Iwama Shigemi Nagaki e irmão dele Ryuji Sawa não sei porque eles tem nomes diferentes sobre nomes diferentes nunca perguntei já terminei com os dois os dois são maravilhosos é a Iwama e a Iwama Sensei e a Iwama e a Iwama Sensei o Iwama Sensei hoje mora em Tóquio e dá aula em Tóquio e ele faz uma conexão muito legal com o pessoal do Hongo Dojo com o pessoal de Iwama então sempre é um bom meio de acessar a turma de Iwama é pelo Iwama Sensei Iwama Sensei junto com os Iwama Sensei estão vivos e eles administram hoje o dojo de Iwama o Iwama Sensei é o que está no posto atual do Saito Sensei de Guardião do Templo porém quem é o chefe do dojo hoje é o Moriteiro Ueshiba Gosho o dojo de Iwama é o dojo da família Ueshiba é um dojo dozo Ueshiba quando morre o Saito Sensei assume mas quando o Saito Sensei morre o Moriteiro Ueshiba volta a assumir o posto o Saito Sensei tem o filho dele que ficou muito famoso o Ritohiro Saito ah, falo sim o Saito Sensei eu esqueci dele o Ritohiro Saito Sensei dá aula hoje mas não mais conectado com a Kairi dá aula do ar do vizinho de dojo com o dojo de Iwama mas tem o estilo dele que chama eu não me lembro agora Iwama Shinden uma coisa assim Iwama Shinden não sei direito ao certo enfim procurem por Iwama Ryu Ritohiro Saito nunca treinei com ele treinei já com Isoyama Sensei com o Inagaki Sensei e com o Ritohiro Saito Sensei e no Iwama vão treinar vários estrangeiros porque Iwama era um jeito muito fácil o Ritohiro era mais complicado era um instituição profissional era difícil ter o de estrangeiros e no Ritohiro Saito você tinha já vários perdão em Iwama você já começou a ter vários estrangeiros que iam pro Japão morar no Dojo de Iwama então os primeiros a irem morar lá foi Bill Witt que foi um estrangeiro que foi morar lá o Stanley Prunning que é outro que virou um historiador de Aikido muito famoso muito que chegou da história do Aikido tudo que iniciou e até hoje é contado meio pelo viés do Stanley Prunning ele teve o Aikido Jorno que é o que vocês muitos usaram como encarte pra poder visualizar algum desses mestres que eu falei e aí vão vindo vários Bruce Klinkenstein que depois foi acusado de pedofilia e realmente foi não só acusado como julgado como pedófilo preso então é melhor nem citá-lo e aí você teve a Patrick Hendricks que é hoje uma mulher de grande referência na Aikido que foi aluna do Saito Sensei e o Chideste em Iwama o Saito Sensei junto com o Chiba Sensei era um que apoiava muito o Aikido das mulheres então muito das mulheres que hoje estão na Aikido tem uma conexão com o Chiba Sensei ou com o Saito Sensei muito forte além de algumas que hoje vieram do Rombo Dojo bom virou meio que uma coisa meio eu falo o nome sem parar e vocês escutam Yasu Gisa ele é o filho do Shioza Sensei que é da Yoshinkan sim eu conheço conheço ele de nome e de vídeos ele já veio pro Brasil mas eu tenho pouco contato com o pessoal da Yoshinkan então a minha relação vale citar isso daqui os mestres que eu estou citando aqui nesse vídeo para ser muito justo e honesto são os mestres conectados com a Aikai são os mestres do quais eu tive contato ou influência então não é um Ruiz Ru do Aikido quem é quem do Aikido é muito mais o quem é quem do meu universo do Aikido então Yasu Gisa Sensei ele é um mestre muito importante do Aikido filho do Shioza Sensei mas eu tenho pouquíssima ou quase nula conexão com ele porque ele está ligado ao Yoshinkan então eu não tenho nenhum contato livros que eu recomendo para vocês estudarem tem a enciclopédia do Aikido que vocês podem entrar no site do Aikido Journal e todos esses nomes que eu citei você consegue assistir lá na enciclopédia do Aikido pelo site aikidojournal.com eles tinham um livro que esse livro já não é mais editado chama The Encyclopedia of Aikido tem todos os nomes dos mestres uma parte desse livro o Wagner Bu colocou no livro dele o Aikido Caminho da Sabedoria tem uma parte inclusive cita que essa parte vem desse livro ele bota a biografia de famosos mestres então ele coloca lá no Caminho da Sabedoria ele coloca e aí vários dos mestres que eu falei tem essa mini biografia deles você tem algumas biografias do Fondal da Aikido como Alive Aikido acho que essa biografia tem em português deve ser Uma Vida na Aikido do Xamaru Gosho que é uma biografia do Fondal da Aikido e aí cita principalmente os mestres mais antigos pré-segunda guerra mundial são citados no livro do Xamaru Gosho você tem um outro livro que chama Invincible Warrior que é do John Stevens que também cita vários nomes dos mestres de Aikido que eu falei e procurar muito no YouTube esses mestres do qual eu citei eu peço desculpas porque eu fiquei falando muito rápido mas enfim é como saiu tá certo? se não você volta aqui no canal vê o que eu falei aproveita dar uma audiência procura e aí caça no YouTube esses mestres do qual eu fui falando tá? fica meio parece aquelas coisas meio quando o Papa é eleito né? Santo Antônio Santo Tomás então não sei o que todo mundo citando todos os santos mas é o que eu consegui fazer dito isso depois de uma hora entrar lá com as duas horas abro pra perguntas alguém tem alguma pergunta? peço perdão se alguém tiver vivo aí acompanhando e quiser perguntar fica à vontade seu Jari Gorinoshou sim Jari Gorinoshou que é o livro do Miyamoto Musashi recomendo sim é um livro clássico do Boudou todo mundo que pratica Boudou tem que ler o Gorinoshou o livro dos cinco anéis ou dos cinco elementos não sei se alguém tá vivo ainda aí o Atalabi Sensei morreu ele morreu esse ano ou ano passado ele morreu na Alemanha ele casa com uma alemã depois que se aposentou um dojo ele já tinha uns oitenta e poucos anos ele casa com uma alemã de trinta e poucos anos ou seja morreu os grandes mestres do Egidono Brasil claro o Kawai Sensei vem pro Brasil e é um dos introductores do Egidono Brasil junto com Kikuchi Sensei que era da Macrobiótica que também é um doador do Egidono Brasil junto com Teru Nakatani que introduz o Egidono no Rio de Janeiro tá e falar sobre o Mundial do Palmeiras não vai dar porque o Palmeiras não tem Mundial mas tá o Kawai Sensei forma vários professores o Ono Sensei que é o meu professor foi formado pelo Kawai Sensei forma Makoto Mishida Sensei Vagnyagu vários mestres do Egidono Brasil foram de alguma maneira influenciados pelo Kawai Sensei tá outro mestre que foi importante para o Egidono Brasil é o próprio Ono Sensei porque o Ono Sensei assumiu muito dos lojos que eram ou muitas das aulas que eram do Kawai Sensei o dojo da Carmelita era um dojo do Kawai Sensei que o Kawai Sensei deixa com o Ono Sensei então muitos e o Ono Sensei o Ono Sensei tá vivo até hoje então ele é uma figura muito amável então e o Kawai Sensei era uma figura ele era um pouco mais escolérico então muita gente às vezes se sentia acuado com o Kawai Sensei e aí corria para as asas do Ono Sensei então ele o Ono Sensei também não conhecia muito grande no Egidono Brasil sendo mestre de vários professores atuais que é o Wagner Lu o Sensei foi aluno do Ono Sensei Severino Sares Makoto Arai Sensei Aliba Sensei Kimai Sensei eu o Ricardo Leite por exemplo foi aluno direto do Kawai Sensei por muitos anos o Ricardo Leite Sensei você tem o Nishida Sensei que foi aluno do Ono Sensei depois aluno do Kawai Sensei que também foi uma influência que é hoje uma grande referência na equipe do brasileiro e aí você tem uma turma que não tem conexão com o Kawai Sensei nenhuma que é o pessoal do Shikarai Sensei o Shikarai Sensei vem a convite do Nakasani Sensei ele era aluno do Kawai Sensei mas durante muitos anos essa turma do Shikarai Sensei quando o Kawai Sensei se encontrava em diversos danchakais então tinha uma troca boa o Shikarai Sensei é muito amigo do Ono Sensei e inclusive quem é da APA já treinou diversas vezes com o próprio Shikarai Sensei em seminário dele na APA eu incluso então também tive uma certa referência do Shikarai Sensei então é isso aí no Brasil também tem essa turma se for falar e tem diversos eu posso ser até injusto esquecendo de vários nomes hoje no Brasil recomendo que todos procurem por mestres que são referência o Ono Sensei está vivo então vale muito procurar por ele você tem o Shikarai Sensei que está vivo e atuante muito saudável pela FEPAI recomendo que todos puderem procurar pelo Shikarai Sensei procurar pelo Shikarai Sensei em seminários dele pela FEPAI a gente tem uma joia-prima que é o Ricardo Leite Sensei que está aí até hoje e pouca gente vai atrás dele eu incluso deveria ir muito mais ir lá treinar muito mais nunca nem fui só treinei com ele um parceiro de seminários mas deveria ir lá treinar com ele com o Ricardo Leite Sensei tem o Dutra Sensei também que está aí hoje na ativa super saudável a gente tem o Wagner Bull que está vivo Wagner Bull Sensei é outro que é uma referência grande na igreja do Brasil Shikarai Sensei também aí o pessoal da APA Makoto Arai Sensei o pessoal da União Sul-Americana Tony Rodrigues Sensei é uma grande referência também na igreja do Brasil vale muito a pena ir lá com ele aí tem vários de uma nova geração que é o Valdeci Sensei Valdeci o Marcos Caires que está aí por aí superativo é muito bom recomendo todos também treinarem com eles tem o Gentil Sensei que está em pipa que é imperdível quem puder fazer seminário com ele não deixe de fazer tem muita gente boa aí no Brasil eu vou ser injusto vou acabar esquecendo de vários nomes eu estou falando no meio de sopetão mas tem muita muita gente boa por aqui que recomendo muito treinar então não deixe de treinar com essas pessoas tem muitos que são da minha geração o Marcos Caires é novo seria da minha geração mas ele começou o Aikido talvez muito mais cedo que todo mundo então ele já é hoje sexto ganho e está mais na frente o Severino eu estou pedindo falar do Severino Sensei Severino Sensei Severino Sai Sensei faleceu ano passado foi uma grande perda para o Aikido brasileiro muito do Aikido do interior de São Paulo e do nordeste do Brasil tem uma influência dele ele foi aluno do Ono Sensei depois se desliga e se liga com o Yamada Sensei do Japão dos Estados Unidos muito diferenciado pelo Ono Sensei muito diferenciado pelo Yamada Sensei e pelo Donovan Sensei ele foi absorvendo muito da Aikido do Donovan Sensei eu acho e ele foi um mestre excelente tive contato com ele sou muito amigo do Caio Salles que é o filho dele muito amigo de várias pessoas que foram alunos do Severino Sensei ele foi um grande mestre o Aikido excelente ele teve uma influência grande porque ele tinha uma fita que vendia nas bancas nos anos 90 um vídeo ensinando as técnicas básicas de Aikido e aí graças a esse vídeo essa fita dele eu usei como referência para vários exames de faixa é isso queridos tá certo? então eu vou fazer uma coisa meio ditatorial porque já está muito em cima da hora recomendo vários livros estou deixando vários livros nas biografias na descrição dos vídeos eu deixo uma bibliografia então se você voltar nos vídeos anteriores das aulas teóricas você vai achar várias bibliografias que eu recomendo tá certo? depois eu deixo algumas bibliografias que eu recomendo sobre esses grandes mestres tá bom? para a aula seguinte a gente ficou com dois temas tá? que era Shuhari ou Misogi não sei o que vocês preferem eu voto pelo Shuhari porque é um tema que já apareceu várias vezes tá bom? eu vou então vocês votem aí A Shuhari ou B Misogi já tem dois votos um dois vão votando gente eu também voto no A então são três A quatro A cinco A seis A sete A oito A nove A dez acho que o A ganhou tá? aí o Hayashi A Audrey A Gian A Márcio A A Alexandre B alguém alguém quem tá com B aí não se acanhou manda no B só pode votar uma vez A A Joseli A Gian você já votou várias vezes no A querido Jairo B ó gente eu acho que já deu já vai A aqui viu já deu A tá ganhou A por aclamação então a próxima aula Shuhari pessoal peço muito desculpa a todos por poder estender a aula até tarde agradeço vocês enormemente por estar aqui até essa hora tá certo peço desculpas por todo o problema que deu e por eu ter que voltar a aula desde o início peço mais desculpas ainda o pessoal que tá acompanhando no Instagram e a gente se vê então amanhã tem aula às nove horas aula prática e na quinta-feira a gente volta com a aula teórica com o tema de Shuhari tá bom peço desculpas mesmo por todo esse infortúnio no final acabei até me perdendo aqui tendo que falar mais rápido do que necessário mas se não falasse também foram quase duas horas de live então desculpa agradeço a todos de coração espero que isso não aconteça nas próximas tá bom se vocês puderem usar esse vídeo como referência pra pesquisa de vocês magnífico aí vocês pegam os nomes e vão estudando tá certo ah o Daniel que tá aqui calado Daniel muito do que foi feito nessa aula de hoje foi usado das nossas trocas de e-mail pessoal eu uma época fazia uma coisa meio mundo de Sofia com o Daniel eu mandava vários nomes de mestres e ele tinha que estudar por e-mail e depois a gente debatia essas aulas essa troca de e-mail entre eu e o Daniel Fragoso até hoje eu guardo com muito carinho e foi isso que me fez aprender a usar e-mail então eu agradeço muito ao Daniel porque eu aprendi a usar o e-mail através dessa troca de bate-papo entre os mestres de Aikido obrigado 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 a todos tá bom agradeço a gente se vê quinta na próxima quinta na próxima quarta quarta-feira às nove horas aula prática na quinta aula teórica tá bom brigadão gente quem puder sair um vídeo no canal hoje sobre Tandoku Doça sobre a prática de exercícios solos no Aikido se vocês puderem compartilhar esse vídeo eu agradeço muito mandar para os amigos no WhatsApp porque essas redes sociais vivem restringindo né mas se puder compartilhar no Facebook também agradeço se puder seguir o canal e dar o curtir também agradeço tá bom muito obrigado a todos a gente se vê amanhã forte abraço gente desculpa o equívoco todo e o incômodo